Obrigada. Obrigada. Mas o Gregório vai querer ver a barriga, não vai dar certo. Eu deixei meu celular no carro. Bom, boa noite. Obrigada por terem vindo. Obrigada a todos por estarem aqui nessa ocupação desse espaço da Biblioteca Nacional com artistas, pensadores, músicos, escritores, humoristas hoje, e escritores e dramaturgos, eles são todos multitalentosos para celebrar o poder das ideias e a criação das coisas belas. Hoje a gente tem uma espécie de dream team. Aqui o Pedro, que eu conversei um pouquinho antes, me contou. Nós vamos falar de humor, de humor e direitos humanos. Está funcionando isso aqui? Nós vamos falar de humor e direitos humanos. E, bom, conversando com ele sobre isso, o Pedro me contou que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que é o humor que move os milênios. E não por acaso, são os humoristas que estão nos Estados Unidos na linha de frente da campanha contra o Trump. Aqui no Brasil, a gente tem os dois aqui que renovaram o humor e são eles... Bom, aí eu vou ler um pouco. No Brasil está acontecendo a mesma coisa com o Gregório e a Marta, que são ilustres representantes desse grupo que vem renovando o humor e saindo daquela velha... trocando chip. Em vez de a gente fazer piada com o gay, a gente faz piada com o homofóbico. Quer dizer, trocando, passando a fazer graça com o opressor e não com o oprimido. Escritor, criador do canal YouTube no Porta de Fundos e apresentador do Greg News na HBO, programa que acaba de encerrar com sucesso uma temporada e vai começar a outra. É um jornal em que o humor está colado no noticiário e bota no ar uma análise política explorando o ridículo e absurdo do cotidiano político. O Porta de Fundos, que foi o canal do YouTube que ele começou, tem 13 milhões de assinantes e já teve 3 bilhões de visualizações. Isso é uma loucura, não é? Eu vi isso que... Bom, e essa semana ele lança um livro de sonetos. Marta Mendonça, escritora, roteirista e dramaturga, é um dos três jornalistas que criaram o Sensacionalista, um jornal declaradamente isento de verdade. Eles começaram em 2009, mas estouraram na campanha eleitoral de 2014, quando seus seguidores passaram de 30 mil para um milhão em poucos meses e agora já são 3 milhões e meio. Marta também é roteirista do Zorro da TV Globo e também gosta de mudar de assunto. Em junho, lançou Filhas de Eva. Um livro bem legal, eu vim lendo no avião antes. E para amarrar aqui essa história, Pedro Amara Movai, brilhante pensador e ativista, diretor para a América Latina da Open Society, a fundação que a direita americana e europeia adora odiar, mas que recebeu hoje alguma coisa como 14 bilhões do Soros, não foi? Eu vi. É impressionante isso. Pedro escreveu um livro sobre as UPPs no Vidigal e Rocinha, é professor da UFGV, foi secretário nacional de Justiça em 2010, conselheiro... ... ... Da Vaz, né, recentemente. Bom, bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Greg, começa... Bom, tem uns vídeos, acho que a gente fala um pouquinho e depois passa uns dias... Eu li uma entrevista tua outro dia e você dizendo, e a Marta falou também, você dizendo que o humor é um novo rock'n'roll, que agora todo garoto quer ter não mais uma banda de rock, mas um canal de YouTube no humor. Fala um pouquinho. Aliás, essa frase não é nem minha, quem falou foi o Alessandro Orofino, nosso amigo em comum, que é quem dirige o Greg News, é uma ativista, uma pessoa, assim, além de amiga, uma grande... Tem uma coluna na folha. Tem uma coluna na folha também. E ela que veio com essa frase que eu acho que é muito oportuna, que é uma coisa que eu acho que tem a ver com essa pesquisa, inclusive, que o Pedro estava falando, de que o humor hoje tem pautado, tem substituído, vamos dizer assim, o rock'n'roll, Eu acho que o humor acabou ocupando esse lugar da contracultura, sabe assim, quase, esse lugar da contestação, do poder, etc e tal. Que sempre foi um pouco, mas eu acho que ele tem conquistado muito a juventude. Sobretudo porque eu acho que a gente, hoje em dia, nessa quantidade enorme de informação que a gente recebe, eu tenho a impressão de que o humor é uma ótima maneira de você filtrar em algum lugar as notícias. E quando eu digo filtrar, não é você ter menos notícias, porque vem muitas, mas você ter elas sob algum viés. Eu tenho a impressão, e eu digo isso como leitor também, que o novo leitor, o leitor da minha geração, gosta muito de receber as notícias de uma pessoa, e não de uma empresa, não de um jornal. Gosta de saber o nome daquela pessoa que está escrevendo e que aquela é a opinião dela, sabe? Eu acho que é uma tendência, eu tenho essa impressão, olhando para mim, eu como leitor, eu gosto de saber quem que escreveu isso, quem que assinou, e eu gosto de ler opiniões. Então, eu acho que o humor vem um pouco também nessa leva, assim, de novas maneiras de você receber a notícia, de você pensar o mundo. O Senso Analista tem feito isso muito bem, que é você... Eu acho que tem uma de confiança enorme dos grandes jornais, da famosa grande mídia, e junto com isso vem, eu acho que, uma confiança maior no humor, estranhamente. Tem uma pesquisa que eu acho que o Bruno deve saber, o Pedro deve saber melhor que eu, perdão, que é a principal fonte de informação dos jovens dos Estados Unidos hoje é o humor. Já não é nem imprensa escrita, nem imprensa televisiva, são os humoristas. Era o John Stewart, agora é o John Oliver, é o Stephen Colbert, é o Trevor Noah, é a Samantha Bee, são um leque de humoristas que estão preenchendo quase um vácuo. Já é uma segunda geração de humoristas, né? Exatamente. Já vem depois... Preenchendo isso. Então, eu acho que, enfim, esse é um lugar interessante para se estar. Eu gosto muito desse entre o lugar do humor e da notícia, sabe, do fato e da ficção, assim, eu acho que é muito interessante, tenho gostado muito. É engraçado, quer dizer, o jornalismo, né, a grande imprensa, diz que no dia seguinte o jornal tem que ter análise, né? Quer dizer, porque não dá mais, porque quando você pega o jornal parece que é de uma semana atrás, porque todo mundo já leu. que isso seria com a opinião, mas na verdade, a opinião. Daí os milhares de colunistas que têm em todos os jornais, mas como todos eles pensam igual, tem essa coisa que eu acho que é uma segunda etapa disso, que é a história do humor mesmo, que é o que vem acontecendo. E Marta faz um pouco a mesma coisa via... Eu acho que tem microfone para tudo. Tem um microfone. Ah, tem. É... É, não, primeiro eu queria só falar para o Gregório, que não desmerecendo a Alessandra, mas há uns 10 anos o Fernando Ceilão tinha feito isso, tinha falado a história que o humor é o novo rock'n'roll, que antigamente é... Mas quando ele disse há uns 8 anos, disseram que 6 anos antes alguém tinha dito também. Então, o rock'n'roll nunca foi revolucionário ao quadrado do que a gente pensava. Não, não, na verdade, eu acho que ele disse, e quem disse um pouco antes dele foi meio nessa leva mesmo, né, que tem nos Estados Unidos. Agora que o rock'n'roll virou a Opus Dei, aí já foi você mesmo, é muito bom, né? Então, é, sobre o que o Gregório estava falando, eu me lembrei de uma coisa que é a seguinte, nós não somos um jornal de verdade, embora a gente sempre esteja sendo convidado para falar em faculdade de comunicação e palestras sobre jornalismo, não sei o quê, nós não somos um jornal de verdade, a gente faz humor em forma de linguagem jornalística, né? Mas se nós fôssemos um jornal de verdade, a gente seria o quarto jornal online do Brasil. Só Folha, Estado e Globo têm mais visitas do que a gente. E isso é engraçado, porque quando a gente vai a palestra, conversa com as pessoas, as pessoas dizem, eu me informo pelo sensacionalista. A gente tem uma... É engraçado, porque a gente é fonte primária de informação para muita gente. O que é bom para a gente, mas é bem estranho, né? É bem esquisito, mas as pessoas, sabe? Como a gente, quer dizer, de nós quatro, que fazemos três, somos jornalistas e trabalhamos muitos anos, eu tive 20 anos em redação de jornal, de revista, a gente tem já um comportamento, uma rotina, sempre teve, de estar sempre lendo as coisas, muito ligado na notícia. Então, com o sensacionalista, a gente manteve essa rotina. Então, a gente consegue, às vezes, falar, fazer as nossas manchetes satíricas sobre acontecimentos que acabaram de acontecer, e muitas vezes as pessoas acabam lendo antes no sensacionalista do que nos próprios jornais. Então, a gente acaba sendo fonte primária de informação, quer dizer, a pessoa lê ali e ela não sabe direito o que aconteceu, mas ela já tem uma piada sobre o que aconteceu. Então, ela vai e corre atrás, né? Mas... O que mais? Foi a pergunta. Isso que você está dizendo é engraçado, porque há muito tempo atrás, na França, que não é um país exatamente engraçado, que tem a tradição da piada, não é exatamente, pelo contrário, aquela coisa meio mal-humorada. Eles tinham, há muitos anos, anos 90, já uma... E era exatamente isso que você está dizendo. As pessoas se informavam nisso. As redações de jornal paravam no horário deles, que era uma coisa rapidinha, para ver e tal. Isso eu estou falando, quer dizer, eu conheço dos anos 90. Para ver o que eu não entendi. Para ver o noticiário. Eram os bonecos. Eram os bonecos dos políticos. Ah, sim. Era uma marionete. Eu vi no programa. E tem um estudo interessante sobre o Chirac, que mostra que o Chirac, antes, quando ele foi prefeito de Paris e tal, a imagem dele era meio de, quando ele tinha sido primeiro-ministro, de raposa política. Era um cara muito... Que armava as coisas e tal. E aí, o Guignoli, não sei exatamente porquê, retratava ele como um bonachão. E aí, o estudo mostra que isso foi fundamental para suavizar a imagem dele e permitir que ele ganhasse a eleição depois. Quer dizer que... Ou seja, o humor tem esse efeito de... A imagem que a pessoa tem do personagem, da Guignoli, é mais forte do que... Inventaram um bordão para ele. Que ele não tinha que... Uma vez ele falou uma besteira que é... Ah, coma maçãs. Ele falou essas coisas com totalmente nonsense. E aí, toda vez que apareciam eles, eles inventaram esse bordão que é nonsense, maluco. E ele passou a usar, adotar o bordão que o Guignol tinha inventado para ele e ele ganhou as eleições com os caras que eram de esquerda e ou de derrocada do Guignol, que acabou depois disso. Pois é, eles acabaram completamente. Foi, demoraram mais alguns anos sem graça, assim. Sem graça nenhuma. Porque foi durante muito tempo uma coisa muito importante. E eles assumem, os humoristas do Guignol assumem, falam, gente, tem assim umas costas, assim. Mas é interessante, né? O humor ter beneficiado um político, né? É. Eu acho que é muito comum, sabia? Você acha? Eu acho. Por exemplo, o Trump agora com o Jimmy Fallon foi clássico, né? Não sei se você viu a cena que o Jimmy Fallon balança o cabelo dele. Ele atenuou. Ele tornou o cara um fofo. Ah, não. Foi estranhíssimo. Você vê aquele sujeito... Alguém que você afaga, né? É, que você afaga. Onde você vê aquele sujeito? Aquele cabelo ridículo, que você não tem direito onde começa onde acaba. Né? É um cabelo que parece foggy. Parece que passaram uma... Ele não tem limites. Foggy é muito bom. Ele não tem limites, aquele cabelo dele, né? E parece uma nuvem laranja. E aí vem aquele cara e faz assim. De repente, ele fica... Com aquele cabelo pro alto. É a coisa mais fofa, assim. Ele conseguiu dar um carisma que o cara não tem, assim. Com gesto, né? Com gesto. Uma pequena coisa. Também é interessante ver isso. Com a força desses caras, né? Então, um pequeno gesto que você faz, às vezes, só por curiosidade de ver se é duro, se é gostosinho, você vai e faz uma coisa dessa que repercute de uma maneira muito... Pedro, fala um pouco da pesquisa que você falou, que é super interessante. A pesquisa é do Onion, é isso? É isso, exatamente. Legal, porque eles são a nossa inspiração, né? Então, eu tive com o pessoal, na verdade, que comprou o The Onion, né? Que é a Univision, que é a TV latina lá dos Estados Unidos. E aí, eles tinham acabado de comprar o The Onion. E aí, eles mostraram essa pesquisa. Falaram, olha, essa foi uma decisão completamente de mercado, né? Apesar do The Onion ter todo esse peso simbólico na história do humor americano e tal. E foi baseado nessa ideia de que hoje... ...90, hoje é o humor. Então, se você quiser... E aí, ele falou, tanto para você comprar coisa, quanto para você mudar o mundo. Então, aquilo para mim foi muito forte, assim, de falar, acho que... Esse é um... De tentar entender isso e falar... A gente está precisando compreender o que faz as pessoas levantarem da cadeira nesse momento, sobretudo no campo dos direitos humanos, onde cada vez mais o campo dos direitos humanos fala para si mesmo, né? E vai ficando, olhando para dentro, com uma capacidade pequena e com uma resistência grande da população. Tem uma pesquisa recente feita pelo SESEC, que é uma organização... Muito negativa. Quando você começa a usar conceitos de direitos humanos, você acha que... Você acha que a polícia é pior para os negros? As pessoas acham que sim. Mandido bom, mandido morto? As pessoas... A maioria acha que não. Você vai entrando no... É, mas era uma pesquisa feita no Rio. Acho que no Brasil é um pouco pior. Mas você vai entrando nos conceitos, ou seja, mesmo a pessoa que tinha dito que era contra direitos humanos, no conceito ela não é tão contra. Então a gente está com um problema de como falar com as pessoas. E acho que a gente tem que buscar maneiras diferentes de seduzir as pessoas para que elas possam internalizar de fato o que elas acreditam. E não ficar preso em rechaçar aquilo que dizem que elas não acreditam. É, mas eu acho que também, assim, está havendo uma conexão estranha. As pessoas estão identificando direitos humanos necessariamente uma coisa político-partidária de esquerda. E não necessariamente é. Você pode ser liberal e feminista, né? Você pode ser contra o racismo ou contra a redução da maioridade penal e não necessariamente ser de esquerda. Mas as pessoas estão fazendo essa ligação no Brasil por ignorância ou... Então estão fazendo essa conexão. É, acho que no mundo todo a direita tem se afastado dos temas. Os liberais clássicos, assim, estão um pouco... Acho que nunca existiram no Brasil, mas estão um pouco em desaparecimento no mundo, né? E passa um pouco por essa... Quer dizer, esse mundo que perde os direitos humanos fica sendo empurrado. Eu estou cansado, né? Trabalho para a Open Society, que foi fundada pelo George Soros. A quantidade de vezes na internet, no mundo inteiro, mas no Brasil, cada vez mais, que fala que o George Soros é comunista, é gigantesca. Quer dizer, é tão fora de propósito isso, né? Mas é porque qualquer pessoa que fale de direitos humanos é comunista. Não que os regimes comunistas tenham sido exatamente os maiores exemplos de respeito aos direitos humanos, né? Mas é uma confusão onde a direita está cada vez mais conservadora, ocupando cada vez mais um espaço que acho que vai empurrando, né? Bom, agora a grande briga é contra a TV Globo porque é comunista e quer destruir a família, que também é a volta do retorno. A Veja, agora, a Veja dessa semana, que foi sobre crianças trans, a hashtag que foi Trend Top, que foi Veja Lixo, pela direita, chamando a Veja de Como. Agora, a Veja é comunista. O Santander é comunista. O Itaú é comunista para eles. É, por causa das exposições. Agora, essa... Bom, não sei se a gente vê um pouquinho dos vídeos, se a gente continua falando. Vamos ver o porta, ou um pedacinho. Você bota aquele da etiqueta pós-lava-jato, que é o... o mismo chão de Avala, que é o que você pourrait jogar na op Streeter, que é o glaube, que é o obrigado. E o que você sabe se a gente tinha funcionando? É. Então não fala. Fala o seguinte. Não pergunta de ninguém. Cadê fulano? Não faz isso aqui dentro. Você olhou. Não tá na festa? Tá preso. Vê se não vai elogiar nenhum acessório na perna também, porque pode ser tornozeleira. E evita coisas do tipo, fiquei preso no trânsito. Você tá com algum tempo livre, porque podem pensar que é piada de mau gosto. PT. Não fala do PT. Nem que seja do tipo, fulano deu PT. Nem assim, não fala Estrela. Não fala Tucano. E cuidado com o futuro longe. Do tipo, o que você vai fazer no que vem, com o pessoal que tá mais preocupado com o dia de amanhã? Curitiba nem pensar, tá? Se refere sempre como aquela cidade do Paraná. Melhor, né? Tá? Não lava muque dentro também não. Pra não evocar lava jato. Ah, tá. Não usa o verbo morar, sobretudo na primeira pessoa. Eu morro. Entendi. Não usa a palavra lista, porque vão pensar no Fachin. E, por favor, não falem Janô. Por que eu tô falando Janô? Se eu sou idiota de falar Janô? Não sei, amor. Às vezes sai sem querer um já notaram que já é o suficiente pro povo surtar. Entendi. Não coma carne, porque lembra o Joesley. Não usa vogal A, porque lembra o Aécio. Não fala bate-papo, porque ele é europapuda. Não fala em rua, porque o aniversariante tá em prisão domiciliar. E não fala também em viagem, porque ninguém aqui tá podendo sair do país. Surpresa! É muito boa. Ai, sabe, acho que teve que vir pra essa casa. É um pouco menor, mas, poxa, o Rio tá muito violento. É, eu tô cheia de bandido mesmo, né? Fico passada. Agora... Tá de sacanagem, é Apple? Aham, eu faço de iPod. Bota aqui, ó. Ai, eu quero! É, mas é o que você tá falando, né? Quer dizer, o humor como um combate político mesmo, claramente. Mas isso também não bota o humor numa certa camisa de força? Quer dizer, você tem uma frase em algum momento, numa entrevista que eu vi, que você diz assim, não, tem uma hora... É mais antigo. Quer dizer, o PT ainda tava no governo. Tem uma hora que eu fico querendo bater no PT, mas eu penso que, ao fazer isso, eu vou dar força pra uma força super conservadora, super pior do que eu tô... da mesma piada que os setores mais conservadores da sociedade. Me dá uma aflição me alinhar, assim. Então, era quase proibido estética. Me dá uma aflição falar que... Qualquer piada em relação ao PT, hoje em dia pode. Então, eu tô feliz da vida, assim. É... Mas eu acho que tem que tomar cuidado mesmo com piada, com isso que você diz, com a camisa de força. Quando ela fica muito ideológica, ela perde a graça. Eu acho que a ideologia, né? Se é que ela existe, sim. Mas a ideia por trás da piada, eu acho que ela tem que vir escondidinha. O Proust diz uma coisa... ...deologia por trás dele. Um escritor que mostra ideologia por trás do romance comete um erro de educação tão grave quanto uma pessoa que dá um presente com a etiqueta do preço. E a piada que vem junto com a ideia por trás, também, ela é mal educada. Você tá fazendo uma coisa grossa, sabe? Um trabalho de porco, assim. Tipo... Errou, né? Você tá querendo me conv... Exatamente. Porque... Você não ri. A partir do momento, né? Que você vê que é um negócio panfletário, ideológico, assim, no sentido tradicional, acho que perde a graça. Então, esse meio lugar de fazer um humor responsável, né? Que não seja totalmente infantil ou até criminoso, às vezes, né? Porque eu acho, sim, que uma piada pode, no lugar, ser ofensiva caluniosa, etc. Então, não cai nisso. E, ao mesmo tempo, não cair no responsável, no humor correto e chato, escolar, no sentido, assim, didático, esse meio, pra mim, que é a grande dificuldade, né? Fazer um humor ao mesmo tempo responsável e engraçado. É. Acho que não é fácil. Pra você também, né? A gente também tem... A gente vive muito esse problema. E você tá falando um negócio que, ah, é um humor chato. As pessoas têm mania de dizer, hoje, assim, que o mundo tá muito chato, né? Que o humor, assim, em determinadas situações, que, ah, o mundo tá muito chato, as pessoas não podem fazer mais piada com nada. E isso é bem complicado, né? Porque era bem chato pra outras pessoas, há um tempo atrás, né? Que era muito chato pras mulheres, pros negros, pros gays, né? E, agora, talvez esteja chato pra quem, né, não achava chato antes, né? Então, a gente procura ter um certo direcionamento. Isso que você falou no começo, de bater no oprimido, não no opressor, não no oprimido. Mas, ao mesmo tempo, isso não é, assim, um sacrifício, sabe? Pra gente. Pelo menos pro nosso grupo, que faz o Sensacionalista, e pro pessoal que faz o novo Zorra. Novo que a gente... Já tem três anos, mas a gente continua chamando de novo Zorra pra diferenciar o Zorra Total. Embora todo mundo chame de Zorra Total, mas tudo bem. Um erro de cálculo, essa coisa do nome quase igual. Mas não é um sacrifício, entendeu? A gente não fala assim, a gente queria tanto fazer aquela piada de negro, mas não podemos porque o mundo é chato. Não. A gente, pelo menos o nosso grupo, não vê mais a piada nisso. Não vê mais graça em fazer isso. Não existe graça. Entendeu? Então, não é um sacrifício, não é trabalhar numa cartilha. Não é isso. Entendeu? A gente já tem... Nós, graças a Deus, juntos, já temos outra cabeça. Entendeu? Então, é uma coisa assim. Agora, sobre... O Gregório estava falando sobre a coisa da... De você ter o pensamento pessoal político, as suas preferências, o seu direcionamento político, e você fazer humor. Assim, é impossível que isso não esteja impregnado. Mesmo a gente, quer dizer, nós somos um grupo que somos quatro, mais dois colaboradores e tal. Cada um tem a sua posição política. Né? É... Por sorte, temos... Assim... É... Não pensamos exatamente igual, mas temos ali uma... Uma coisa ali parecida. E... Isso facilita, né? Isso facilita, gente. Mas... O pau quebra, né? Em muitas situações. Quebra. É, porque tem coisas que estão ainda numa fronteira ali que um acha que não é tão ruim assim, outro acha que dá. Ah... E aí a coisa vai indo agora. A gente tá fazendo uma coluna da Veja. A piada da Veja agora é a gente. É... Ela que gafa eu falando da piada da Veja. É, não, mas... Não, mas é porque... Você entende o que eu quis dizer, né? Não, entendi. Antes do ser nacionalista. Entendi, tá. Entendi. Antes do... A S e D. É, inclusive a Capona tá falando isso porque a Veja hoje em dia é... E não é só porque o ser nacionalista tá lá, não. É ultra progressista dentro do espectro político. Tanto é que o MBL, ela acha que a Veja é uma entrevista trans. Então, assim... É... O espectro brasileiro... A gente tá tão quebrado... É, dá uma viradinha, né? Eu... Nossa bússola política tá tão quebrada que a Veja, ela tá à esquerda mesmo, eu acho, de muita coisa, sabe? É, não sei se à esquerda politicamente, mas pelo menos tá antenada com os... Com um pensamento mais progressista. Total! A capa da semana retrasada tinha sido Ameaça Bolsonaro, né? Ameaça Bolsonaro. Ameaça Bolsonaro. Ameaça Bolsonaro. Dessa semana já é trans, quer dizer, já tá dando pra gente se defender um pouco mais de estar lá dentro, né? Porque quando a gente foi, foi uma coisa assim, tipo, a Veja comprou o sensacionalista. E, pô, a gente teve um superfogo amigo. Amigos batendo, amigos nas redes sociais, dizendo que foi uma coisa muito legal. E eu, assim, te juro que a gente jamais mudou uma linha em cinco meses, sei lá, seis meses que a gente tá fazendo a coluna semanalmente na Veja. Mas uma linha. A gente nunca foi pedido. E a gente faz na Veja exatamente as mesmas manchetes, exatamente as mesmas piadas que a gente faz no site, sabe? Claro, são inéditas pra Veja, mas, Diego, a mesma coisa. E jamais pediram uma linha que a gente mandasse. E, quer dizer, o que você tava falando de como é que faz isso, a outra questão é como é que sai da bolha, né? Porque o humor é uma coisa que exige referências culturais muito específicas, né? Por exemplo, você vai pra um país estrangeiro, morar, a última coisa que você compreende é a piada, né? É a piada. Porque tem a coisa do vocabulário, mas tem a coisa da referência cultural. E o humor que vocês fazem é uma coisa muito sofisticada, assim. Como é que fala... Como é que você consegue sair de uma bolha, né? De estar falando com a gente mesmo, assim, com quem, né? Então, o que eu sinto, e acho que não é à toa que o Sensacionalista tem essa quantidade de page views, até se pegar outra medida, que é o engajamento, né? Que é a quantidade de vezes que aquilo foi curtido ou compartilhado, o Sensacionalista, várias semanas, ganha de folha, de várias desses... Ou seja, algo que desperta, mobiliza as pessoas de um jeito... Eu acho que o humor, muitas vezes, consegue sair da bolha, né? Consegue furar as bolhas, as diversas bolhas. Então, acho que essa... Porque ele vai desarmar, né? Acho que as bolhas... Tem várias questões ali que estão armadas, que o humor desarme, permite você dialogar com o diferente, muitas vezes. É... E acho que é essa... Por isso que eu estou tão interessado, a Open Society, em tentar ver como que a gente pode... Que é muito diferente. Quer dizer, uma coisa é quem faz humor, e faz humor, e faz humor também sobre política. Outra coisa, do mesmo jeito que você tem, né? O jingle não é música, né? Mas é usar a música para falar com as pessoas, ou... Acho que tem que discutir como que a gente usa o que está acontecendo com o humor para poder furar essas bolhas e falar de um outro jeito. Porque... Furar a bolha também é algo muito delicado. Tem um livro super interessante, novo desse ano, do Cass Sunstein, que chama... Acho que não sei em português ainda, mas chama... Hashtag Republic. E o livro, ele analisa todo o mundo pós-internet, etc. Política, polarização, pós-Trump e tal. E uma das coisas que ele fala é que a gente precisa tomar cuidado com essa crítica que se faz, com a ideia das bolhas, né? Porque, claro, você tinha uma ilusão de que a internet ia democratizar, ia fazer uma grande arena. Não fez. Ao contrário. Criou bolhas mais consolidadas até, talvez, do que você tinha antes. A bolha, ela dá um espaço, que eles chamam de enclave, ela dá um espaço de conforto para quem está na bolha, né? Eu posso falar com mais tranquilidade se eu estou dentro de pessoas que vão entender aquilo, que eu não vou ser ridicularizado, que eu não vou ser... Então, tem um lado que tem vozes que estão falando mais e, de fato, a cacofonia que tem na rede é que tem mais gente falando, né? E tem mais gente falando porque elas se sentem mais confortáveis de falar, às vezes, absurdos completos, né? Mas o fato das pessoas estarem falando mais é bom. Então, a questão é menos como a gente fura as bolhas para que tenha uma só conversa, que acho que era um pouco a estratégia que muita gente vinha usando e falando, não, só vai ter democracia se todo mundo estiver tendo a mesma conversa. E mais como que a gente cria pontes entre as conversas, né? Como que a gente mantém a capacidade das pessoas se sentirem acolhidas em espaços de afeto, né? Mas que não seja absolutamente isolado e que tenha pontos. E a minha aposta é que o humor é uma das ferramentas fundamentais para criar essas pontes. Quer dizer, tem gente que ri do Porta dos Fundos que vota no Bolsonaro, tem gente que ri do Porta dos Fundos que vota, né? O mesmo sketch que vota no PSOL. Então, tem algo ali para a gente trabalhar se a gente quiser criar esses diálogos e pensar, de fato, em frente, assim. Então, acho que a gente não sabe ainda o que é, né? Mas acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa entender, testar, usar de laboratório para avançar. Uma coisa que, para mim, intriga muito, que eu queria até ouvir, roubando o papo da Helena, que eu queria ouvir o Gregório e a Marta sobre isso, que é justamente lá, lá em Chicago, com o pessoal do Dione, num evento com vários humoristas, e aí alguém fez a pergunta por que só tem humorista de esquerda? E aí, lá, essa era uma pergunta que fazia sentido, e aí eles começaram a dar várias explicações de por que só tem humorista de esquerda, e eu falei, gente, mas só para vocês que só tem humorista de esquerda. Aqui no Brasil, acho que talvez tenha mais humorista de direita do que humorista de esquerda. Quer dizer, tem... Temas mais antigas, alguns temas, mas claramente mais progressistas, e aqui você tem uma presença tão forte do humor, né? É, o meu palpite foram os 14 anos da esquerda no poder, né? Ah, mas não é uma coisa da esquerda para cá, será? Não, eu acho que tem uma coisa, porque normalmente o humor, ele está batendo, né? Ele... Não existe humor muito a favor, né? O humor está sempre batendo, então eu acho que... Eu não vejo tanto assim mais de direita, não. Eu acho que talvez tenha mais de direita do que se costuma ter, em média. Mas eu acho que tem muito de esquerda, muito de direita, eu acho que é mais ou menos equilibrado. Mas eu acho que justamente tem muito de direita por causa disso. Eu acho que é por causa desse tempo que o Brasil ficou isso, municiou, né? Eu acho que tem... Lá até teve o Obama, né? E a Fox News não gerou... Eu acho que é uma coisa de 14 anos para cá. Eu acho que a tradição é mais... Quer dizer, ele não é na época da ditadura, talvez, que aí você tem o Enfio, não sei o quê, tem aqueles humoristas... A ditadura era o contrário, né? Era o contrário. Era o contrário. Uma ditadura... Mas depois você tem um enorme período que ele é ditado pela TV Globo, né? É, tem uma coisa que eu acho que o nosso humor, e é claro, foda falar de nosso humor como se fosse uma coisa só, né? Mas o humor que se faz aqui, como... Acho que o humor é uma manifestação cultural, e como toda manifestação cultural, está inserida dentro de uma cultura e diz muito sobre a cultura na qual ele está inserida, né? Então, o nosso humor diz muito sobre o nosso Brasil, em algum lugar. E se o nosso humor é mais racista, machista, é porque ele está inserido em uma sociedade muito tão... Eu tenho a impressão que ele é um reflexo, ele não existe fora da sociedade. Se os humoristas de stand-up falam... Tem de São Paulo, sobretudo, né? Porque onde tem mais stand-up hoje em dia, onde ele persiste. Parece que estou falando de uma praga, né? Sei não, mas... Tipo de, né? Mas, por exemplo, você vai lá no Comedians, etc, e tal, se eles falam tanto que... Ah, porque o... Pior que... Como é que é as piadas? Tem piadas... Eu vou... A piada machista é a base do stand-up. É a base do stand-up. E tem uma coisa que é assim, o stand-up se faz aqui, porque nos Estados Unidos é um negócio de... Com front, stand-up é lá, é tipo, né? Nasce, é tipo, rap, assim, é um negócio de denúncia. Mas aqui virou uma coisa... Por exemplo, eu vou transcrever uma piada. Nossa, é... Tá um stand-up... Tem um... Eu vejo um motoboy passando, e eu só penso, tipo... Como é que é? Que vontade de... De matar um deles. Ah, não. Matar não seria bom, porque eles iam dentro de uma ambulância e iam andar mais rápido que eu. Tem esse tipo de piada... No stand-up, assim, coisas desse tipo, e a plateia bate palma e levanta. A culpa é desse cara? É, também. Mas é... Ele faz aquilo para uma plateia que aplaude, bate palma, ama. Por quê? Odeia motoboy. Porque odeia nordestino. Porque odeia... Porque odeia... A mulher... Pô, bandido roubou meu cartão, mas vou... Não bloqueei não, porque tá gastando menos que a minha mulher. Esse tipo de piada é repetido a exaustão. Esse tipo de símbolo, assim, de... Eu digo isso como... Essa piada como metonímia de todo um tipo de humor que é repetido a exaustão, aplaudido. Não são pessoas que falam isso e o público vai embora. Não, é aplaudido, é incentivado. Então, eu acho que existe também porque a gente vive numa sociedade que acha graça ainda nisso, sabe? É muito triste constatar isso, mas... Você acha que isso é maioria? Quer dizer, a piada, eu tô dizendo. A sociedade... Não sei, mas... É, eu acho que a maioria dentro de uma classe média, assim, que vai quem paga... Eu acho que diz muito sobre o público que o vê. No caso, o stand-up é a classe média rica, a classe média alta dos grandes centros. É quem vê stand-up, né? Tem uma coisa também interessante, que é assim, um certo fenômeno de... O hiato que a gente teve de humor político na televisão, né? Porque se você olhasse lá nos anos 80, final de 70, começo de 80, você tinha o programa do Jô, né? Não da entrevista, o Planeta dos Homens, Viva o Gordo, que tinha um humor político, né? Tinha um personagem que era o Delfim Neto, tinha o... É, tinha um humor político, né? Na ditadura, né? Já era meio abertura ali, mas... Ainda... A gente ainda não votava. E aí, é... Depois disso, teve um hiato grande, quer dizer, tudo bem, a gente teve o Caceta, né? Que veio, inclusive, de uma coisa super legal, que era a coisa impressa, aqueles anos ali super interessantes, mas eles faziam um humor que era uma assim... Fazia uma certa caricatura ali, tinha o Lula, tinha o... Mas era quase como passar a mão na cabeça do Trump, sabe? Eu acho. Tinha uma crítica, mas era quase uma crítica comportamental. Eu acho que ela não ia muito a fundo, sabe? E de um tempo pra cá, né? Acho que de uns dois anos ou três pra cá, eu colocaria como o Marco Tá No Ar. É, foi o Marco. Que, né? Que abriu uma... Apesar de ser um programa que tem um período curto em que ele tá no ar. Tá no ar, tem um período curto em que ele tá no ar. Mas ele... Então, não dá pra ser uma coisa muito factual, mas ele colocou uma nova coisa ali. E quando veio o novo Zorra, a gente faz esquete quente toda semana político, sabe? Quer dizer, não na primeira temporada, mas na segunda já aumentou, e agora mais ainda. Então, assim, isso voltou de alguma forma pra televisão. E eu só falei isso tudo pra dizer o seguinte, nesse momento do hiato, o que você tinha que era mais assistido na TV aberta? Pra ser nossa, o Zorra Total, que só reforçavam os preconceitos, que eram os bordões, o gay, a mulher que era burra, entendeu? Então, assim, era semanalmente durante, sei lá, 15 anos, não sei nem quanto tempo foi, que esse era o humor da TV aberta. Então, isso tudo reforçava, sabe? E como é que funciona, Greg? O porta de fundos, por exemplo? Vocês se juntam? A gente tem reuniões de pauta toda sexta-feira, em que cada um traz textos novos, a gente se reúne à prova. Prontos ou vocês fazem? Cada um traz textos prontos. É, e aí a gente vota, não num processo formal de voto, mas a gente conversa, aprovado, desaprova. A maioria a gente desaprova, a maioria a gente joga fora. E o grande aprendizado por mim do porta foi jogar fora mesmo as coisas, e também dizer pro outro jogar fora, que é difícil pra mim, tem uma tendência a querer agradar. Pra mim é mais difícil também. Dizer pra pessoa assim... Ah, não é legal não. E tem briga ou não? Não, no começo tinha. Eu mesmo no começo ficava chateado. Pô, como assim? Você não achou graça nisso, cara? O que que eu vou fazer com isso aí? E vocês, ao contrário da gente, acho que vocês são mais heterogêneos, não são? Somos muito, é. O porta pra mim, aliás, é um case que tinha que ser estudado pra como falar fora da bolha com pessoas que você discorda totalmente, assim. É tipo, inclusive, talvez cele a paz entre israelenses e palestinos, entre o Oriente Médio, que é o... Tem tudo. Tem eleitores do Aécio, agora envergonhados, eu espero. Mas tem eleitores do Aécio aguerridos, apaixonados, tucanos, assim. Tem... Tem pessoas, talvez, que estão cagando pra política, também odeiam política. Tem gente, como eu, a esquerda, tem de tudo, assim. Tem gente que transita. O próprio Fábio é um cara super de centro, assim. É um cara que, às vezes, tá pra, assim... Que não tem uma orientação política única, muito definida. Então, assim, é uma coisa que a gente conversa numa boa sobre política. A gente não briga muito. A gente briga até por outras coisas mais, mas por política, não. Vira até uma coisa meio folclórica, né? Vocês já fizeram um sketch com isso, né? Você e o Kibe. É, total. E o Kibe a gente brinca com isso o tempo todo, porque... Porque eu acho que tem uma coisa que é essencial, que eu acho, pra mim, o problema da discussão no Brasil é que você começou a brigar, acho que em 2014, 2015, não pelo que a pessoa achava, mas pelo que ela era. Então, assim, você que é eleitor do PT, não é que eu discorde você, é que você é ladrão. E você que é eleitor do Aécio, você é um golpista, você é um elitista, exatamente. Você bate na empregada, você é... Você gosta do Aécio porque você é contra a PEC das domésticas, você acha que o pobre tem que ganhar menos, você, sabe? E o cara... E o outro lado também, você é do PT porque você quer dinheiro da Lei Rouanet, virou uma coisa tipo... Não é que eu discorde suas ideias, é que você é um ser humano desprezível. E as coisas estão tão difíceis de trabalhar com qualquer coisa. Vou dar só um exemplo para você ver como é que essa coisa está assim já inflexível, né? A gente fez na semana passada, eu acho, saiu umas fotos da Ivana Trump, a primeira mulher do Trump. E ela está, digamos assim, deformada pela plástica, né? Acho que você tem essa imagem aqui, não? Não, eu acho que eu trouxe. Agora eu já não me lembro. Eu vi hoje, será? É, aí a gente fez um que era assim, tinha o rosto dela dizendo que o Estado Islâmico assume a plástica de Ivana Trump. E aí, eu juro para você que o primeiro comentário era assim, como você não vai falar nada da Dona Marisa, ela também estava deformada pela plástica. Deixa de funta, gente! Ela morreu, foi o primeiro comentário. Tipo assim, você está falando da Ivana Trump, mas não vai bater no Lula, você não vai falar da mulher do Lula, que também era deformada. Gente, e daí como você chegou nesse caminho? Você está doente. Procure tratamento. Isso era um leitor? É louco? É um comentário. O primeiro comentário. O primeiro comentário. É impressionante. É. Nabela matou. É, mas isso é uma questão, né? Quer dizer, teoricamente, o humor dá para você falar com todo mundo. Um pouco que você foi... Mas, ao mesmo tempo, as reações são raivosíssimas, né? Se a gente pensar que, em nome do humor, o negro fez o atentado... Bom, tudo bem, era o Estado Islâmico, mas fez o atentado contra o Charlie, botou aquele... Foi em nome de ter publicado ali, de falar do mal do profeta, não sei o quê. Isso começa, antes ainda, com aquele dinamarquês que fez uma caricatura do profeta. E ainda tem o Salmão Rouge, que passou anos escondido por conta disso. Quer dizer, se pensar nisso, o humor tem uma capacidade de mobilizar? Não, eu acho que tem, e acho que é justamente porque é poderoso que desperta esse tipo de reação. Acho que se fosse absolutamente anódino, aí acho que a gente nem estaria fazendo essa mesa. É, claro. Então acho que desperta. Agora, é claro que existe um tipo de reação, hoje, na internet, e aí tem um sketch do Porta, genial sobre isso, né? Aquele do garçom, com os caras conversando, o cara começa a tratar mal, falando, garçom, nordestino, não sei o quê, o prato e tal. Você tá falando assim com o garçom? Ah, desculpa, achei que eu tava na internet. E que é muito impressionante mesmo. Quer dizer, existe... É claro que as pessoas falam coisas, as pessoas não falariam isso em outro ambiente. E isso é algo que, de fato, a gente aí não é só com humor, eu acho que é com tudo. Quer dizer, com tudo, com debate público, uma matéria qualquer que você faz na Folha, de repente, o primeiro comentário vai ser um negócio absolutamente... E a outra questão é, assim, o tanto que as pessoas falam mentira na internet. E aí, quer dizer, o sessionalismo foi competindo com as fake news que tem por aí, que... Não, mas todo mundo sabe, né? Que a gente... É, exatamente. Quer dizer, até no começo sabiam menos, né? E várias pessoas caíram, né? O próprio... Acho que foi o comecinho do governo Trump que o porta-voz do governo Trump retweetou uma coisa do Dionio, achando que era verdade também. A gente também já teve umas coisas assim. Mas o... A gente tem uma... A gente tem que fazer um esforço muito grande pra se separar da coisa fake news, sabe? Porque não é, entendeu? Fake news tem outro objetivo e é feito de uma outra forma. Então, vira e mexe, a gente também é chamado pra... Ah, vamos debater... A gente... Cortou. A gente não fala mais sobre fake news porque fake news é outra coisa. Não é o que a gente faz. Não tem que misturar mesmo. Entendeu? Então, zerou. Não falamos mais sobre isso porque não faz sentido nenhum. Tem um outro site que se diz de humor, eu não considero de humor, que recentemente fez uma notícia que também faz humor em forma de notícia, dizendo assim, que o menino que tinha sido hostilizado pelo Sérgio Cabral há alguns anos, hoje era o carcereiro dele. e todo mundo compartilhou essa história. Eu vi essa história também. Todo mundo compartilhou essa história e isso acabou... E era mentira. E isso acabou, enfim, prejudicando o garoto, ele foi perseguido e tal. E assim, era humor? Não. Isso era uma coisa totalmente possível. Sabe? Então, as pessoas todas compartilharam, isso prejudicou o garoto. Na verdade, acho que nem beneficiou ninguém porque é fake news que tem esse objetivo de beneficiar um lado, um outro, uma... De onde saiu? Então, assim, é outra coisa. Para mim, é outra coisa isso, sabe? Às vezes as pessoas têm dificuldade em diferenciar mentira de piada. Até na vida, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, tava lá, vim de táxi. Não, não, tô brincando, vim de carro. Isso não foi uma piada, exatamente. As pessoas, às vezes, acham que brincadeira é mentir. Não. Até no tablado, tinha uma mulher maravilhosa, tinha uma secretária do tablado, que era a Vânia, senhorinha, assim, incrível, que uma vez eu ouvia a seguinte conversa dela com uma mulher, falou, tem que botar meu filho aqui, meu filho é maravilhoso, meu filho é ator, meu filho é ator desde pequenininho, porque o tablado nunca tem lugar, né? desde quatro anos de idade que meu filho é ator, que ele mente o tempo todo. Aí a Vânia, aí a Vânia, que é maravilhosa, falou, desculpa, seu filho não é ator, seu filho é mau caráter. Caramba! É muito bom, né? Mas é meio isso, o nome disso não é o que vocês estão fazendo, não é humor, cara. É boato, né? Isso é falha de caráter, exatamente. É boato pra conseguir click. Exatamente. É boato pra te levar a algum lugar que não é o que a gente quer chegar. Ô Greg, mas as pessoas ficam muito raivosas, assim, você tem uma tem uma reação muito forte a você, assim? Muito, 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 muita raiva. Agora tá um pouquinho menos, na época da eleição e do impeachment, tal, era maior porque estava no poder. Na cabeça das pessoas, eu estava no poder, né, assim, conversando com a Dilma, dando ordens pra ele falar assim, deposita cinco mil, não é a conta. Na cabeça das pessoas, era assim que funcionava. tinham, assim, organogramas, inclusive, dizendo assim, Gregório apoiou o Dilma, que manda na Caixa, que tem propagandas com o Fábio Porchat, sócio de Gregório. Ou seja, com o Lei Rouanet no meio, claro, está tudo explicado, óbvio, que a Dilma mandou botarem o Fábio na propaganda da Caixa, porque eu declarei voto no segundo turno, assim, então, na cabeça das pessoas, tudo é muito simples. Aliás, a gente tem que desconfiar, em geral, das pessoas que têm, né, uma explicação simples pras coisas, porque, em geral, é a explicação errada. E tem uma, enfim, tem muita raiva, muitas teorias disso, da conspiração e da Lei Rouanet, que virou uma desculpa pra tudo. E é uma coisa que eu tenho muita aflição agora, que é o ódio ao artista, né, está um pouco nesse momento. É, ódio ao artista, junto com o ódio ao intelectual, junto com o ódio ao jornalista também, o ódio à mídia, o ódio ao... Então, tudo bem, eu entendo que tem muita mentira na mídia, eu entendo que tem muita presunção nos artistas, mas vocês vão substituir isso por quê, né? Pelo quem? Qual é o projeto de substituição da classe artística? Quem que vai... Qual é o projeto de sociedade? Exatamente, vocês vão ver as peças do MBL, os filmes do... Assim, o que que... O ideia é acabar com a cultura como um todo? Não sei. A gente também, assim, a gente enfrenta muito ódio, mas é diferente de você, né? Porque a gente tem uma... Eu tô num grupo, né? Eu sou do Sensacionaria. O Gregório, ele tem uma coisa pessoal, entendeu? Que a gente, graças a Deus, não tem. E... Né? Porque você... Quer dizer, além do Porta, além de tudo, você tem uma expressão, você é colunista, você vai a debates, você foi a manifestação, você faz vídeos, até pessoais mesmo, né? Com as suas posições. Então, isso é... É bem corajoso, mas é difícil, né? E você fica chateado? Ou já é... Não, eu tento nem tomar conhecimento. Tem uma pessoa que cuida da minha página, que inclusive tá aqui, o Jeff. Não tem... Eu não tomo conhecimento das coisas, eu não entro na internet, não fico fuçando. Quando era mais novo, eu ficava lendo comentário, e é a pior coisa uma pessoa pode fazer. Porque é a caixa de gordura da internet, sabe? O comentário, assim. Aquele lugar onde fica ali as... As piores... Exatamente, é. Porque... Cara, é até um problema que eu tenho, eu acho que é ainda uma herança, na minha opinião, de um... Do começo da internet, que você não sabia um direito como lidar, a importância que se dá a comentários. O jornal já botava as cartas dos leitores numa página pra quem as quisesse ler, não é? Aí tinha um filtro, né? Tinha um filtro, exatamente. Tinha um filtro e tinha uma página pra quem quisesse ler. Essa coisa de ter o texto e vários comentários, igualando o comentarista a pessoa que sentou pra escrever um texto e foi convidada praquilo, pra mim é um problema dos novos tempos, assim. Porque você não quer... Você vai ler um livro, você não quer ter anotação de todas as pessoas que escreveram nele, que leram, que olheram, né? Você não vai ler... Ai, nossa, Camões quase não rimou, sabe? Tipo... Você não quer ter acesso à mente perversa de todos os leitores daquele livro. A opinião do leitor, pra mim, tem um lugar que é na opinião do leitor, na carta dos leitores. Esse empoderamento, com perdão desse termo gasto, mas o empoderamento do leitor, pra mim, tem limite. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho, em geral... Nunca aprendi uma coisa e falei... Olha, eu li o comentário e mudei de ideia. Não existe isso. O comentário, em geral, é raivoso. É a caixa de gordura. Ele é algo que tá ali meio podre e fétido, assim, de modo geral. Até porque dá um trabalho isso comentar. Alguém comenta aqui na Folha, tem que botar o CPF, alguma coisa. É um trabalho que a pessoa, em geral, que tem emprego, não comenta, já. De modo geral. Então... 13 milhões de desempregados, né? Haja comentário. Exatamente. Eu acho que tem a ver com isso. É. O Globo era aposentado que fazia comentário. Sempre. Sempre. Porque você precisa de tempo, porque não é só o comentário que você faz. Você faz o comentário, alguém vai replicar, você vai ter que dar uma ré, você vai passar sete horas discutindo, fazendo um debate naquele, assim, dez mil respostas em um comentário. Você tem ali um... né? Um debate completo de horas de... O Pedro, e a Open Society tá fazendo uma parceria, assim, com o humor? Como é que... Quando você diz que isso é importante... Não. É o que a gente tá começando, e aí vai... São várias coisas, né? A Open Society, ela... financia organizações, né? Então, por exemplo, uma das organizações que a gente financia é o Quebrando Tabu, que é uma página de oito milhões de seguidores no Facebook, que usa muito o humor, né? E é isso. Tem engajamento muito maior que qualquer jornal, etc. Tem um alcance, sobretudo, com o público mais jovem, muito grande, falando de direitos humanos sem, de novo, sem usar a expressão, etc. Mas falando de direitos humanos o tempo inteiro, de aborto, de drogas, de, enfim, contra homofobia e outros temas. Então, esse tipo de coisa a gente tá muito interessado, né? Saíram alguns projetos, até, enfim, recentemente a gente fez esse evento com o The Onion e saíram alguns projetos na América Latina que a gente tá animado com eles e é algo novo pra gente, mas que a gente tá muito... Mas projetos desse estilo, assim, sites e tal. Desse estilo, de fazer... Tem um projeto muito bacana na Colômbia que é um ônibus que se chama Ruptur. Tem na Colômbia e tem no México. Que vai... o ônibus sai e vai falando aqui ó, esse prédio aqui foi construído com o dinheiro. Aqui mora o fulano e não sei o quê. E tudo com piada. E sai, tem encenação, não sei o quê e tal. É... Então, esse tipo de coisa é interessante, enfim, tem alguns que não pode contar que ainda não foram publicizados, mas tem coisas interessantes novas aí que vão sair que a gente tá animado. mas é algo muito novo e é algo que há um tempo atrás era quase proibido. Assim, como é que você vai falar de temas? Você vai falar de tortura e você quer, né? Falar de humor, né? Você vai falar... E aí, eu acho, assim, pra isso que a gente faz, tem um filme maravilhoso que é aquele No, né? Um filme chileno sobre o plebiscito do caso do Pinochet. que é essa tensão o tempo inteiro e, né? Onde as pessoas ficam... Tem um grupo de publicitários falando, imagina, a gente tem que botar música, tem que botar alegria. Falaram, com alegria, a gente tá numa ditadura, a gente tem que botar os presos políticos, tem que botar... E essa tensão é uma tensão que a gente quando vai falar de que o Brasil... Tem um programa, né? A gente... A gente financia o Nossas, que é a organização que trabalha a Lê, que dirige o programa do Gregório, e o Nossas é um dos coordenadores de uma campanha grande que a gente faz sobre redução de homicídios, né? Que é um tema, quer dizer, absolutamente brutal, né? Se pensar, a gente vive num país que tem 3% da população mundial e 11% dos homicídios do mundo, né? Uma coisa... A gente tá vivendo no Brasil nos últimos 20 anos foram mortos um milhão de pessoas. Então você fala, esse tema é impossível de fazer humor, né? E aí o Greg News fez um programa super em parceria com a campanha e tal, maravilhoso sobre homicídios, né? Entrando no tema, falando sobre as questões e tal, e chegando num público que talvez nunca tivesse preparado pra pensar sobre esse tema de verdade. Então acho que... Isso, pra mim, é um desafio ainda completamente novo, assim, né? E como que a gente vai lidar com isso, quais... Onde não escorregar e tudo isso é novo, mas não acho que dá pra fazer... Mudar de verdade as tensões e desafiar o poder de verdade e os autoritarismos todos sem usar o humor hoje em dia. E pra você, assim, o Greg News é mais complicado do que o Porta é, né? É mais gente, é uma estrutura maior... É, tem uma... Outra complicação que é você falar de temas sempre muito difíceis. Parece que o que nos pauta, o que nos orienta é quase a dificuldade do tema, assim. A gente gosta de quanto mais difícil, mais atraente pra gente. Então, os temas foram homicídios, aborto, né? Fez um programa de humor sobre aborto, assim. Então, o negócio que, pra gente, a dificuldade no meio toda é essa. A gente tá falando de morte, né? A gente tá falando de cadáveres, a gente tá falando de uma coisa... Porque as pessoas olham... O humor não é piadoca. O humor é crítica, ironia, né? E, às vezes, as pessoas não aceitam. Se acontece alguma coisa e a gente, por exemplo, faz uma manchete daquele assunto, as pessoas falam não pode fazer piada com isso. A gente não tá... Entendeu? A gente tá criticando o que aconteceu. Por exemplo, um exemplo. Teve a história da ciclovia. Quando caiu, né? Morreu uma pessoa, teve um ferido e tal, enfim... Morreram duas. Foram duas, né? É. E aí, a gente fez uma piada que, enfim, não me lembro exatamente qual era a manchete, mas que era que a prefeitura tinha se surpreendido de ter onda no mar. Era uma coisa mais ou menos assim. As pessoas... A gente tava, enfim, criticando a prefeitura, mas as pessoas falaram estão fazendo piada e morreu gente. Sabe? É uma... Eu tendo achado também que não existe tema proibido, mas abordagens infelizes, né? Ou felizes, assim. E de mau gosto, claramente. E de mau gosto, exatamente. Mas você tava falando que, de repente, dá pra fazer? Eu acho que dá. A gente quebra a cabeça. Eu acho mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que eu acho muito gostoso. Fazer ainda mais em grupo. Grupo, pra mim, é uma coisa que funciona muito. São dez redatores, mais toda a equipe. Mas só na sala de redação somos dez do Greg News. São quatro no humor, quatro no jornalismo, um pesquisador de vídeo, um pesquisador... Então, é um grupo grande que nos protege e cria juntos. A gente fica um dia inteiro pra pensar numa piada, como abrir esse programa de aborto, por exemplo. Fica um dia inteiro pra pensar como abrir esse programa. A gente tem que falar do fato que eu sou homem e tô falando sobre aborto. a gente tem que falar sobre o fato, né? E aí... Quebrou na minha cabeça uma piada que, hoje em dia, eu me orgulho, mas, gente, ela é estranhíssima. A gente falou assim, que orgulho que a gente ficou um dia inteiro pensando nessa piada. E é muito bom. Agora eu criei uma expectativa. Claro. Você vai contar, né? Lógico. Mas ele começa assim, vocês devem ter visto, mas é que foi... Cara, eu lembro que a gente ficou, tipo, 24 horas. Como começar esse programa? E foi? Como é que era? Talvez eu estrague ela agora, mas é... Falar de aborto, fazer piada com o aborto sendo homem, é tão esquisito quanto fazer queijo de leite humano. Sobretudo se você for homem. É esquisitíssima essa piada. Não funcionou. Mas, na hora, a gente falou assim, cara, tem uma estranheza aí muito boa, que eu tô rindo do fato de ser homem, e eu tô rindo do fato de que é dificílimo, e eu tô rindo do desconforto, mas a gente queria muito achar uma piada que falasse disso, assim. Mas eu lembro que foi um bom exemplo de uma coisa que a gente ficou, cara, quebrando a cabeça pra melhor formulação daquilo. E a gente tem muito isso, sabe, assim, de quebrar muito a cabeça. Porque tem uma coisa que me dá aflição, às vezes, dos humoristas, que é, cara, é muito difícil fazer humor hoje em dia. Aí você queria que fosse fácil, sabe? Você entrou nessa profissão porque você achou que fosse fácil, né? Eu gosto da dificuldade. Eu acho que é muito prazerosa a dificuldade, o desafio. E o, né, essa coisa que a Marta tá dizendo, pô, da ciclovia, por exemplo, é dificílimo. Morreu, gente. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental fazer piada com isso. Claro, porque tem que se bater, no caso, na prefeitura. Seria ridículo bater nas vítimas, não é? Mas na prefeitura ali era fundamental que se batesse nela. Tem de vez em quando você pede uma consultoria política? Você e você? Sim, o tempo todo. Tem de vez que você fica em dúvida, liga pra algum amigo... O Pedro mesmo é um cara que... Não, a gente tem... Isso é uma coisa muito importante, cercar de pessoas que sabem mais do que eu. No sentido... Me explica isso. Sem piada, e depois a gente faz piadas sobre. Mas, então, tem muita gente que me explica situações que eu não faço a menor ideia, e a partir dessa explicação que eu vou fazer piada. Porque, aliás, um dos problemas do jornal, pra mim, é que ele é muito difícil de entender, mesmo. Ele já pressupõe que você sabe o que são as coisas. Então, o STF, o TSE, a taxa Selic, são uma quantidade de siglas que as pessoas não sabem. Eu não sei o que são, assim. O jornal devia ser escrito sempre por quem está apurando aquilo pela primeira vez, né? É total. Eu me lembro quando a minha filha tinha, sei lá, uns 12 anos, assim. Não devia, não. Você não imagina o quê? O que seria? Não, imagina. Minha filha, quando tinha uns 12 anos, ela falou assim, você começou a ler jornal? Você começou a ler revista? Aí ela se colocou, e ela leu e falou, você não entende nada. Sabe? Porque é como você chegar no meio de uma série ou de uma novela. Exatamente, é. Não tem começo, então. Por isso que, de vez em quando, é muito legal ter aquilo do lado para entender. Antigamente tinha mais o para entender do lado, para entender a situação, para entender o caso, sabe? E eu acho que o jornalismo político, acho que tem algo mais ainda, porque o jornalismo político, talvez eu fale mais isso do jornalismo político que eu acompanho mais, mas ele é feito por um diálogo entre os jornalistas e os políticos. O leitor está completamente fora daquele papo ali que eles estão fazendo. Por exemplo, o peso que se dá hoje em dia para a pesquisa eleitoral. Quem está preocupado com eleição presidencial no Brasil hoje em dia, um ano antes da eleição? É completamente falso, né? E aí você pode subir três pontos, o Dória caiu e não sei o quê, e é uma convulsão. Ninguém está nem se importando com isso. Acho que tem um lance interessante desse jornalismo de humor que é um pouco furar essa... Entra alguém atravessando essa história. Espera aí, vamos rir do que esses caras aí estão falando, inclusive os jornalistas que estão do lado de lado dessa história. Tem uma coisa muito legal no Onion que a gente de vez em quando a gente consegue fazer, mas pouco, que é brincar com o próprio jornalismo. Eles fazem muito isso de um jeito genial. Eu acho que faz parte dessa coisa do humor brincar com essa... Mas você também faz isso. Quer dizer, são reuniões onde vocês... Eu estou dizendo no sensacionalismo. É, a gente tem reuniões a cada três minutos. A gente tem reuniões a cada três minutos. Na verdade, a gente não tem uma... Cada um na sua casa ou todo mundo junto? Ah, cada um. Um na rua, no carro, onde tiver. Bom, pelo menos. Aconteceu uma coisa, a gente, na nossa reunião de pauta é pelo WhatsApp. E a gente, ele começa cinco e meia quando o primeiro acorda e vai. É o dia inteiro naquilo e no que acontece uma coisa já começa a jogar com a manchete, e às vezes é de cara, às vezes discute, às vezes também leva um tempão para chegar, às vezes não chega, às vezes chega, mas acha que tem... né, rola um medo, não é bem isso e... ou um acha que é outro. Enfim, é isso. A gente passa o tempo todo fazendo isso nesse WhatsApp que chama de reunião de pauta. E a gente fica... Reunião de pauta em tempo integral. É, em tempo integral. Em tempo integral. e acaba sendo uma coisa meio parecida com o que a gente vivia sendo jornalista, né? Que aconteceu uma coisa... Virou a página, virou a capa, virou... Mudou a manchete. A gente tem isso, essa adrenalina da própria redação. É engraçado. Tem uma coisa parecida. E o que vocês estão imaginando para a campanha eleitoral? Porque 2018 vai ser um ano fatídico, né? Assim, tem campanha eleitoral, tem Copa do Mundo, tem... Mas especialmente a campanha eleitoral que vai ser... O que que se... Como é que vocês preveem, assim? O que que vocês imaginam que... O papel que vocês podem... Cara, eu acho que 2017 vai virar para a história como o ano em que só se falou de 2018. Só se fala em 2018 desde janeiro. Desde janeiro. É... Não é? E eu digo não só entre os políticos de Copa também. Tudo é uma... Parece um ano preparatório para outro ano. Alguém colocou esses dias no Twitter, Helena, um negócio que eu fiquei assim... Caramba! É... Quando... Acho que foi 5 de outubro, né? Que faltava exatamente um ano para a eleição do ano que vem. Uma pessoa botou assim no Twitter... É... Pesquisa eleitoral 1988 um ano... Foi assim... 88 um ano antes da eleição que o Collor ganhou. Eu gostei muito disso. Não tinha o Collor. Simplesmente... Não tinha. O Silvio Santos com 19 Lula com 14 Covas... Tony Hermílio com 13 Não tinha o Collor. Não era nem... Não tinha o Collor. Ele vai aparecer em abril. Ele sequer aparecia. Sabe o que parece para mim? Sabe no começo do Campeonato Brasileiro tem a porcentagem de chances que cada um tem de ganhar que é tipo... Porque tem três... O cara tem um jogo aí tem assim... 99% de chances... Cara... É uma estatística de brincadeira que estão fazendo. Eu acho que... Preencher espaço. Exatamente. Para mim tem muitas chances de a gente não fazer ideia de quem... Nem de quem vão ser os candidatos. Não tem nenhum candidato que de fato vai. Já percebeu isso? É. Todos assim... Quer dizer... Só o Bolsonaro. Só o Bolsonaro. O Bolsonaro é o único que com certeza vai estar lá. Porque o Dória não sabe se vai entrar no lugar do Alckmin. Talvez não vá se o Dória for. O Ciro diz que se o Lula for não tem muita graça para ele. O Lula a gente não sabe o que vai acontecer. O Lula a gente não sabe o que vai estar. Então tipo... Não tem... Não tem... O Luciano Huck, né? O Luciano Huck é sempre uma... Tá aí uma sombra. Tá aí na... É o pânico que dá, né? É. Mas pegando a sua pergunta, né? Sobre como vai ser o ano que vem... A gente tem uma coisa que vai ser muito diferente no ano que vem que é... O MBL cristalizou, mas não é só, né? Um exército de militantes de direita, extrema-direita, que estão quase fazendo isso de maneira sistematizada, organizada, jovens, etc, né? E agora brigando um pouco entre si porque aí tem os liberais contra os conservadores, eles se consideram liberais do MBL, e aí tem os que são a favor dos militares, mas muito organizados, muito raivosos, e isso não existia na eleição de 14. Eles são uma novidade, né? Eles são uma novidade. Esse peso em cima e tentando mirar... Quer dizer, aquela matéria que saiu da Piauí sobre o MBL, muito organizado em torno do Dória, com o candidato, quem a gente vai apoiar, como é e tal, eles vão ter objetivos eleitorais claros, definidos, e vão articular tudo que eles encontrarem no espectro a partir do... Estão fazendo agora, mas, quer dizer, na intensidade da eleição do ano que vem, de maneira muito mais organizada, contra tudo que eles estão vendo, que é contra o interesse específico deles. Então, a minha avaliação é que o Sensacionalista, o Greg News, vão sofrer um tipo de ataque durante as eleições que nunca sofreram. Quer dizer, tudo que a gente viu até agora, acho que vai piorar... A minha avaliação é que vai piorar muito no ano que vem. É, acho que já acontece isso, né? Já acontece totalmente. Inclusive, o Kim já ligou pra gente. Ligou pro Nelito com um papo estranho, meio sei lá, querendo gravar, querendo... Mas ele não deu o papo, desligou. Ligou pra conversar sobre o quê, exatamente? Né? Então, assim, já tem uma coisa de cercar ali, né? De... Eu acho que vai ter uma coisa assim agora... O que eu acho ruim é que eles têm uma certa desonestidade intelectual, né? Eles vão atrás daquilo que interessa, que pode aglutinar, né? Eles não têm uma... Nós somos isso. Não. Vamos puxando aqui pra gente, como plataforma, como panfleto, como bandeira, aquilo que a gente acha que pode aglutinar a gente. Total. Tem um oportunismo intelectual muito esperto que cooptou todo o significante tradicionalmente de esquerda. A revolta... Pra começar, a palavra revolta virou de direita. Os revoltados BR, sei lá o quê. Que revolta, meu amigo? Você é protemer. Que revolta é essa? Você é governista. Revolta com o quê? Então, aí é por isso que agora eles viraram pros artistas. Porque eles são prós. Vocês têm que lembrar disso. Eles são a militância do PMDB. Eles têm que encontrar inimigos, né? Exatamente. Eles estão no governo. Os inimigos são os artistas. Eles acham espantalhos. E eles cooptaram, sequestraram o significante da esquerda, como a revolta, a transparência, a indignação com a corrupção, que tradicionalmente era da esquerda, PT e tal. Eles cooptaram até o sentimento anti-mídia, anti-globo, anti-veja. Eles são anti-globo, anti-veja. Não é mais esquerda que anti-globo. É o MBL. Então, eles vocalizam, inclusive, o sentimento anti-globo. O sentimento anti-banco é deles. Se um jovem odeia o banco, porque se você sente roubado pelo banco, você simpatiza com o MBL. Você não vai mais pra esquerda. Então, em algum lugar, eles cooptaram e trouxeram todos os insatisfeitos, quase, da sociedade. A esquerda perdeu esses insatisfeitos, sabe? E esse, pra mim, que é o grande perigo. Eles foram todos, por uma dificuldade de comunicação da esquerda, eu acho que é um problema centralmente, central é de comunicação, eles foram todos pra direita. O que é muito curioso, né? Em algum lugar, assim, um liberal anti-banco. Então, é um monstremo que não se sustenta, obviamente, em termos políticos. Qual seria um governo do MBL? Porque ele é, ao mesmo tempo, pró-Temer e revoltado. Ele é, ao mesmo tempo, pró-reforma da Previdência, mas ele é anti-banco. Assim, é um monstrengo oportunista que foi se aproveitando das indignações e que, obviamente, não tem nenhuma unidade programática, nenhuma unidade de qualquer forma. Mas... Não tem muita cara também. Não tem cara, mas... Quer dizer... Ele é muito grande, muito grande, muito grande hoje em dia, assim. É enorme. Mas é isso. Sem cara, sem programa, sem ideia, sem nada. Mas, ao mesmo tempo, enorme exatamente por isso. Porque ele aglutina qualquer insatisfação sua com a sociedade. Virou uma espécie de taxista, sabe? Que é contra, ao mesmo tempo, o banco, porque é o FMI que sustentou a Venezuela e que, na verdade, ele tem essa teoria totalizante que explica tudo, não é? Porque o Soros, que financia o Fórum de São Paulo e a Venezuela, junto com a Globo, uma nação abortista... É um Frankenstein ideológico. Exatamente, é um Frankenstein. Mas muito perigoso. E, com certeza, eles vão pautar as eleições do ano que vem. Com certeza. Talvez alguma coisa na mesma linha que aconteceu da extrema-direita na Europa, né? Embora a ciência é diferente, né? Porque lá tem uns pontos muito específicos, né? Mas eu acho que a extrema-direita, ela é extrema-direita mesmo, sabe? Eu acho que tem uma... Eu acho que o MBL acaba... Eles patinam na falta de conhecimento das pessoas. Por isso que eu acho que eles são a militância do PMDB. A gente tem que lembrar disso. Eles são a cara do PMDB. Que não é nada. Que não é nada. Que é quem tá sempre grudando. Eles são governistas. Eles são parasitas. Eles não são feito vem pra rua ou partido novo, que tem uma ideologia liberal, assim, que eu acho que acreditam naquilo e tal. Eles não são essas pessoas. Eles são diferentes. Eles são o PMDB. Eles são o que o Marcos Nobre chama de mobilismo, movimento. Eles estão comprometidos só com atraso. Eles não estão comprometidos com nada mais. Na minha opinião, claro. Vamos ver mais um pouquinho dos esquetes que tem. O que você trouxe do... Ah, é. Eu trouxe uma... Eu trouxe algumas manchetes que tem essa ligação com coisas de direitos humanos. Mas daqui a gente não vê, né? É. 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 Que a menina estuprada tinha culpa. Aí, quando... Depois a gente fez isso aí. É. 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 que o senhor ficou falando, né? Que ele ia sacaneando ele por causa dos... dos supostos travestis aí. Ah, esse foi quando pediram boicote ao boticário, porque tinha no comercial os gays. Esse é da Veja. Ah, essa eu amo Essa foi da reforma Trabalhista Quando o homens sapiens era mais antigo Ah, isso obviamente, né Ah, esse é bem pesado, mas a gente ama Quando a Raquel foi escolhida Ah, esse é antiquíssimo, mas eu adoro também Quando, né, começaram a chamar o negócio dos jogadores de macaco O Pelé disse que jamais se importaria Claro, não é negro, né Ah, essa é a maioria da Ah, essa é a hora É, essa chegou Uh, basta o vídeo, o pedacinho do vídeo do Crivella, do Greg News ali Esquece de outro prefeito Também de uma grande capital O Rio de Janeiro Que tem um prefeito que parece invisível Isso daí desde as eleições Essa entrevista não vai acontecer Porque o candidato, mesmo tendo se comprometido com ela Se recusou hoje a conceder Finalmente um político transparente E o pior veio a seguir Diz que não pode comparecer à entrevista porque está em Brasília Mas pede respeitosamente que se acrescente Que mesmo se estivesse no Rio, não viria aos nossos estudos Ele sabe o que quer dizer respeitosamente? Olha, eu não vou na sua festa, amigo, porque eu vou ter que viajar Mas eu queria dizer respeitosamente Se eu tivesse aqui, eu também não ia Não E o mais estranho O carioca elegeu essa cadeira vazia Sim, meio que dizer de um povo O povo que põe ketchup na pizza Elegeu três vezes César Maia Eu acho que o carioca pensou Eu acho que essa cadeira vazia não vai ser pior que o César E ao contrário da maioria dos prefeitos A cadeira, ela cumpriu sua promessa E continuou vazia Afinal, onde estava o prefeito na entrega das chaves para o rei Momo? Ou quando a cidade alagou por completo? Ele avisou que estava viajando Mas que se estivesse por aqui, respeitosamente, também não iria O prefeito do Rio é tão invisível Que muita gente nem sabe quem ele é Mas a equipe de Greg News, jornalismo investigativo Descobriu a identidade secreta desse político E o nome dele não é Poltrona Toque-Stoque O nome dele parece Marcelo Crivella Crivella O prefeito O prefeito da Universal do Reino de Deus Olha ele aí tomando posse Senhores vereadores Não fomos o candidato das promessas Não seremos o prefeito das ilusões O povo do Rio de Janeiro Terá o governo que exigiu nas urnas Sono do caralho Crivella Ontem teve Sobre ontem E quem são esse prefeito de cabelo desgrenhado? E voz de ancião que fala de si mesmo no plural Eles são Esses prefeitos são Marcelo Crivella E eles não tem nem 60 anos Sabia? Apesar de fingir que tem 102 Ele só gosta de parecer velho É tipo aqueles adolescentes que deixam o buço crescer Pra tentar comprar bebida no posto Só que no caso dele é pra parecer mais respeitável Sabe? Ele quer dar aquela impressão De que ele viveu os acontecimentos da Bíblia Jacora Tão gente boa Gostava de Zau Crivella Ele é também sobrinho de Edir Macedo CEO da Igreja Universal E um dos defensores da teologia da prosperidade Lembra daquele papo de Jesus Que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus? Então eles leram cabelo E o Edir Macedo, inclusive, não sobrou nenhum cabelo Tanto que ele passou pela agulha Ele foi, inclusive, parar na Forbes Com uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais Pra galera da teologia da prosperidade Quanto mais você doar pra igreja Mais você recebe de volta É uma espécie de grande esquema de pirâmide Isso também vale pras crianças, é claro Sabe a expressão Isso é igual tirar doce de boca de criança? Então, na verdade, é isso que eles estão fazendo Cara, esse negócio da eleição da cadeira vazia é genial Porque é oposição Assim, não importa quem tá lá Se tá em oposição a quem você odeia Tá eleito É isso que aconteceu E essa agora do tirim-tintim Hoje em dia, eu me pergunto Cadê o estatuto da criança e do adolescente nessa hora? Que tem uma mulher incentivando crianças a dar o dízimo Não tem nem dinheiro A criança está treinando Isso, sim, pra mim, devia ser proibido Deveiam estar preocupados com isso Com o ensino religioso nas escolas públicas Isso, sim, pra mim, é preocupante pra criança e adolescente Mas, enfim, isso não é prioridade Bom, abrimos pergunta pra todo mundo Quem quer falar Que que foi isso? Tem uma pessoa bem aqui Oi, boa noite Eu sou uma mistura de tímido com prolixo Então é um pouco difícil falar Meu nome é Wagner E não gosto de biscoitos Alguns biscoitos estavam ruins Biscoito de cebola é muito ruim Mas podia ser passatempo Traquinas Algum biscoito doce É, respeitado também E vocês podem ver Que essa risada me ajudou um pouco agora a falar E é um pouco dessa risada que eu quero falar Também Então ajudou um pouco Porque a gente está falando de humor E o humor, ele fura bolhas Então ele permite um diálogo Uma comunicação Primeiro O meu nome é Wagner Eu sou estudante de história da UERJ Que resiste à UERJ Oitava universidade do país Então imagina a situação das outras universidades Então o que acontece? Primeiro A respeito da Veja ser Uma revista Começando à esquerda Eu acho isso Eu penso de outra forma Eu penso assim A Veja Ela não é a Veja A Veja É uma parte da Abril E a Abril tem os que evita Ou o que seja Então A Veja Ela é liberal demais E o Bolsonaro Não é de direito O Bolsonaro é fascista mesmo Então se Os liberais dos Estados Unidos Foram lutar contra Hitler Nazista-fascista É porque o liberal Não gosta do fascista O Bolsonaro Ele quer um Estado Com a maior força possível Controlar tudo Isso é horrível Contra a direita A direita quer o Estado mínimo Então eu acho natural Que a Veja Vá criticar o Bolsonaro Não porque é de esquerda Mas vá criticar o Bolsonaro Porque é de direita Uma outra coisa Que eu fui observar É que quando vocês falam Falamos um pouco A respeito Ah, nos Estados Unidos Humoristas de esquerdas E tal E no Brasil Tem uma parcela De humoristas de direita Eu acho que vai muito No campo Da concessão pública De rádio e TV Quantos canais De televisão Tem nos Estados Unidos? Por exemplo A concessão pública De rádio e TV No Brasil Eu vou te interromper Um pouquinho Te ajudar A não ser prolixo Qual é a pergunta? Então, assim A nossa concessão pública De rádio e TV É da ditadura militar Né? Então, será que Somos mais conservadores Pela comunicação Ser conservadora Por exemplo Que Biloco foi demitido Do Globo agora Né? Do Porta dos Fundos Foi demitido por Ter uma liberdade de expressão Né? Ou defender A imagem De uma instituição E tal É Então é isso Eu acho que A minha dúvida é essa O humor Ele vai Pegar todos os lados Direita, esquerda Em cima, embaixo No meio Por dentro O que seja Mas por causa do humor O humor Ele vem Estourar essas bolhas Por quê? A gente não Tem uma sociedade Consciente Ou uma sociedade Emocional Por exemplo A dúvida é Por exemplo O humor Ele atinge Muito mais O emocional Do público Em fazer rir Ou atinge Realmente A consciência Das pessoas Porque Eu acho Que é isso Essa é a minha dúvida O humor Ele consegue Chegar às pessoas Mais pelo emocional Das pessoas Ou chega A conscientizar As pessoas Eu acho Eu acho Que chega Pelas duas Coisas Eu acho Que chega Pelas duas Coisas Se você Tem a referência Se você Percebeu a crítica Se você É capaz De perceber A crítica A ironia Você está usando A tua consciência Mas O humor Também Pega Na sua coisa Emocional O humor Ele trabalha Muito com a Identificação Quando você Se identifica Quando você tem Os mesmos problemas Ou quando você Pensa parecido É meio que O emocional Também Sei lá Eu acho Acho que tem um pouco A ver justamente Com esse filme Que eu estava falando Esse chileno Onde esse era o debate Quer dizer É ético Você falar de política Querendo falar com o coração Das pessoas Que essa era um pouco Ou você tem que falar Só com a cabeça Porque afinal A política é só Sobre ter o melhor Argumento Concreto E se a política Não pudesse Ser sobre o coração Ela não vai Dificilmente vai Mobilizar as pessoas Quer dizer Quem acha Que é Eu acho Esse é um dos temas Centrais Centrais Do debate Político Hoje Tem por exemplo Vários grupos novos Muito interessantes Políticos Que estão aparecendo Mas que Em muitos deles Eu sinto Uma questão Que é Gente bem formada Em boas universidades Internacionais Etc E que vão dizer Para cada problema Do Brasil Existe uma Solução correta Que uma pessoa Bem formada É capaz de encontrar Essa é a visão Da meritocracia Digamos assim Liberal Bem arrumada Bem intencionada Etc Isso não é verdade Existem várias soluções E Essa solução Você vai conseguir Chegar A um pedaço dela Se você conseguir Mobilizar a população Em torno dela Por isso precisa ter Participação política E para você Mobilizar Você não mobiliza Só com a cabeça Você precisa do coração Quando é só o coração E na cabeça Aí é o populismo No pior sentido É o fascismo Etc Agora O fato de Hitler mobilizar Com seus discursos Etc E seu fascismo E Mussolini Não impede De que Discursos De que Os discursos Do Churchill Ou os discursos Do Obama Quer dizer Que é A pessoa mais carismática A campanha do Obama Que foi a campanha De 2008 Do Obama É absolutamente Ou a campanha De 2002 Do Lula Quer dizer Vários momentos Ali De chorar E é importante Chorar pela política Todas as vezes Que eu chorei Pela política Me levaram A lugares Mais interessantes Mais profundos Então Acho que esse debate Essa linha Para quando a gente Fala sobre humor E política Humor E direitos humanos Ela é fundamental Porque Se você E acho que a sua pergunta É interessante Se você Passa para um lado E vai só Para a cabeça Você pode ir Para o coração Você pode ir Para o populismo Você está só Lidando com as emoções Das pessoas Se você acha Que política É só sobre a cabeça Você desconsidera Falar de verdade Com as pessoas E a capacidade De mobilizar Acho que esse é um equilíbrio Que aí não é só do humor É do discurso É do carisma E etc Que é muito Quer dizer Que está presente No debate da política Eu também Exatamente Próximo Olá Boa noite Obrigado Meu nome é Eudes Lopes Eu fiquei pensando Muito Também Nessa referência Americana E a questão Da mídia Em geral É que eu acho Muito importante Aprofundar Com relação Os Estados Unidos Quando eu penso Na No No perfil Dos humoristas Lá Eu penso Muito na questão De uma reação Que sempre teve Ao meio Que virou quase Hegemônico A partir de um determinado Momento Nos anos 90 Qual era a grande Novidade? O Fox News Que realmente Foi avassaladora De repente Um canal Tinha 60% Da plateia Nacional Para o noticiário Isso era uma Grande novidade Americana E o Fox News Era uma coisa Radical Para o espectro Político A partir Daquele momento Qual foi a reação? Foi o John Stewart Que foi uma novidade Justamente Entrar na televisão Para ironizar O que a Fox News Estava fazendo E principalmente Não era necessariamente Só na televisão Isso Entrava muito Na novidade Que era o Facebook Que era As redes sociais Que estavam se desenvolvendo Principalmente Os universitários Dialogando Com essas ideias A partir daí Tem a campanha Do Obama Enfim Isso vai até hoje Que a reação Do Obama E desse momento De humoristas Mais de esquerda O Twitter Virou um espaço Da direita E justamente Um fenômeno Que a gente Discute lá Como trolling Que é essa coisa Que a MBL Também representa É você justamente Atacar qualquer Ortodoxia O cara nem acredita Naquilo que ele está Escrevendo Mas ele quer justamente Atacar qualquer Ideia que é consolidada Ele quer reputar Então a minha pergunta É sobre o Brasil Especificamente A gente está entrando Muito em discussões De campos ideológicos Eu acho isso importante Mas o que está acontecendo Aqui Que é uma grande novidade O que vocês estão fazendo Uma coisa muito relevante Muito consequente Mas a gente está Muito no espaço Da internet E quem está ganhando Hoje em dia No espaço da internet É a direita É os trollers Eles têm uma força enorme Qual está sendo a reação Nos Estados Unidos Que está sendo bem sucedida Os humoristas de esquerda Estão invadindo Todos os espaços Não é só a internet Eles estão invadindo Netflix Facebook A televisão em si O Colbert Ele é o número um O canal número um CBS É a televisão Canal aberta Ou seja Os humoristas de esquerda Estão invadindo Toda a mídia Em todas as esferas possíveis No Brasil A gente está um pouco Limitado à internet A gente está perdendo Até na internet Sem falar na televisão A gente está sendo Massacrada Então como assim Começar a mobilizar Uma coisa maior Mais ampla Para invadir Não só ficar Limitado a esse espaço Da internet Obrigado É uma boa pergunta Mas eu acho estranhamente Hoje em dia A internet é mais conservadora Que a televisão E que o jornal Eu acho O debate na internet O espectro Assim Eles Como você diz Ganharam Eles dominaram Assim Muito melhor Então Quem diria Globo Hoje em dia É um antro de progressismo A novela está Discutindo transfobia Está discutindo trans O Fantástico Também Os noticiários Os caras Apanhou pra caramba Então a Globo Eu morava do lado da Globo Ali no Horto E eu passava E tinha um monte de gente Abaixo Globo Aborteira Comunista Cara que loucura Porque na minha Adolescência Juventude Assim De faculdade A Globo Era a vilã Da esquerda Enfim Então como eu estava dizendo A Globo Não é que ela mudou É que a sociedade mudou E a internet Sobretudo Virou o lugar Mesmo Dessa direita Então eu não acho Nem que a gente Tenha que ocupar mais A minha dúvida Mais é como Retomar esse debate Como retomar a internet Porque eu tenho a impressão Que é isso Nas televisões E nos jornais Mesmo A gente está bem representado Tenho essa impressão Muito melhor Do que antigamente Inclusive Não tinha na Globo Um programa de humor Progressista Como tem o Zorra Hoje Que claramente é progressista Está rindo do Temer Está batendo no Temer Não tinha Culta no ar Não existia isso E hoje em dia existe Então eu tenho a impressão Que esse debate Na televisão A gente ganhou Mais assim Sabe Eu não vejo O programa Eu não vejo Um O programa Vejo por exemplo O Zorra Total Antigo Que não é o mais preconceito Terminou Eu não encontro Mais muito lugar A juventude Não simpatiza Mais com aquilo Então eu acho que Por incrível que pareça A televisão Ficou mais progressista E a internet Mais conservadora Essa é a minha opinião Agora Como ganhar esse debate Na internet Eu não sei mesmo E olha que eu vivo Da internet Minha profissão Hoje em dia É a internet Porta de fundo Mas não sei como mesmo É Também não sei não Vou deixar meu cartão Inclusive com você Se você chegar A algum plano Você procura a gente É realmente difícil A gente A gente tem apanhado bastante A gente tem apanhado bastante E digo mais A gente Tá tendo uma certa Debandada De gente De um tempinho pra cá A gente Cresceu muito E tal Mas a gente tem Debandada entre os leitores Os seguidores Eu acho Eu acho que sim É Não chega a ser Uma coisa assim Mas digamos que a gente Parou de crescer A gente crescia muito A gente crescia muito A gente crescia muito De repente a gente Parou de crescer ali A gente tá meio ali Estagnado Apanha muito nos comentários Tem uma galera profissional De comentários Que já são os primeiros A comentar Sabe A bater Tem uma coisa orquestrada Tem mesmo Tem mesmo Eu acho que o seacionalista Tá num lugar parecido Com o do Porta Nesse sentido Que Foi visto Como algo de esquerda Em algum momento Definiram O que é irônico No Porta Por exemplo Porque eu acho Que não é nem Em maioria A esquerda Lá dentro E no seacionalista Não sei Mas também É um grupo diverso Pelo que eu sei E foram vistos No caso do Porta Não só De esquerda Como beneficiário Da Lei Rouanet Mama nas tetas Do sei lá o que Então Foi visto como um grande vilão Para algumas pessoas A gente bateu na Polícia Federal Sem instituição sagrada Brasileira Não é Que você não pode falar Nela assim Porque virou uma Uma coisa muito sagrada Mesmo para muita gente A gente riu Tá lá no vídeo Mas a Polícia Federal Hoje você ri dela Não Eles são os grandes Heróis Men in Black Polícia Federal Leia para todos Esse filme Com título tão irônico Ainda mais agora Depois do Oécio Solto Leia para todos Então assim A Polícia Federal Por exemplo Depois que a gente riu dela A gente caiu Na esquerda radical Então Eu acho que a gente perdeu Muita gente também O plano estagnou A gente parou em 13 milhões De inscritos E outros passaram O Whindersson passou Por exemplo O Felipe Neto No canal dele passou E sem Querer falar mal Mas é uma coisa Totalmente diferente Exatamente Não porque é isso É totalmente diferente Não é Não estou dizendo que é Pior ou melhor É o que é Outra coisa É um outro humor Sabe No caso o Whindersson É um moleque Que faz vídeos no quarto dele Com a cama desarrumada Sem camisa e tal Super talentoso Mas é outra Como que se diz Não tem nada a ver Sabe E eu acho que é um sinal Dos tempos mesmo É um sujeito apolítico O Whindersson Acho de ser diz Mas faz piada Com o estupro Com a menina Sei lá o que Então assim Está situado no espectro Mas para lá Com certeza Mas Não se diz Não levanta a bandeira política E eu sinto que em algum lugar É isso que as pessoas Procuram um pouco Entendeu Agora Eu acho que está num momento Em que A esquerda cansou Um pouco de lutar Perdeu a luta No impeachment Então está cansada Já cansou de gritar Fora Temer Está muito 2015 Fora Temer Muito 2016 Está muito E eu tenho a impressão Que Cansou A direita está envergonhada Um pouco Falando assim O que a gente foi fazer Vamos fingir que A gente não falou nada Vamos deixar quieto O assunto político Já Meu Deus Vou lembrar Que eu que pedi Para esse cara E aí a briga Entrou nessa coisa Dos direitos humanos Os artistas O que é que é do que Isso é impressionante Entendeu Isso aí é que virou O rinque Exatamente Eu tenho muito medo Da discussão política Estar desgastada Das pessoas estarem De saco cheio De falar disso Até porque a eleição Como a gente lembra Toda hora É ano que vem Então o meu medo É isso A gente está num momento Em que as pessoas Cansaram de falar Tanto à esquerda Quanto à direita Isso eu acho muito preocupante Essa canseira Essa canseira é desesperadora Mas cansou mesmo Eu estava agora fora E as pessoas me perguntaram Faziam muito essa pergunta Mas como é que é Ninguém vai para a rua Ninguém responde Não sei o que Mas cansou É um pouco isso Ah mas a briga Contra a briga Dos artistas É uma coisa pequena Em relação ao resto Que está acontecendo Não é pequeno Mas é mesmo Essa sensação Tem uma coisa Que eu acho que É muito preocupante O Temer Está lá É uma figura Que é querida Por 2%, 3% Das pessoas Que eu acho que São os que responderam Errado mesmo Os que Em geral 3% é a margem de erro Até o estacionalista Tem a piada maravilhosa Que o Temer O Temer perdeu Para a margem de erro Ele perde para a margem de erro É maravilhosa Essa piada E é realmente 2% ou 3% É a quantidade de pessoas Que responde errado Que não entenderam Uma pergunta em geral Pelo menos Então Porque realmente Não conheço Um defensor Quer dizer Conheço Claro O MBL Por exemplo Mas o MBL Ele é Ele é favorável Ele luta Pela permanência Do governo Temer Ativamente Tem isso lá no grupo A Ui viu um cara Que se infiltrou lá E quando fala no Temer O assunto morre Deixa quieto Ninguém fala Porque a gente precisa Desse cara lá Para aprovar as reformas Então assim É muito embaraçoso Para um país Você tem um sujeito Que tem 3% de aprovação Que ninguém quer lá E ainda assim Ninguém está na rua E ainda assim As pessoas Não sentem mobilizadas O suficiente Para tirá-lo de lá É um sujeito Que cometeu crimes Gravados e transmitidos Para o país inteiro É um sujeito Que armou A própria posse Do poder dele É uma coisa inédita A gente esquece disso Ele está no poder Porque ele armou Nunca Não há história Não há registro De um vice Que tenha tramado O impeachment Que o impulsou A gente esquece disso Que ele se botou No poder É uma coisa ética Muito louca O Itamar No caso O Collor Era o Collor Odiado O Itamar Se botou de fora Não vou participar O Temer Ele estava lá Negociando os votos Era uma coisa Abertamente Então assim É um sujeito Um usurpador Até as pessoas Que o botaram lá Reconhecem Em algum lugar Que é um sujeito Não aprova o governo Mas continua lá E não tem mobilização Então é muito embaraçoso É uma coisa inacreditável A votação A votação Em relação ao Aécio Ele precisava de 44 votos 28 dos que votaram a favor Estavam na mesma situação que ele Estavam votando em causa própria Legislar em causa própria É meio que O nome do meio Do congresso Isso é muito louco Isso é uma coisa Que não cabe na minha cabeça Como é que os caras Vão votar Pelo Aécio Porque é por eles mesmos Isso é um problema Para mim Constitucional Brasileiro Então o Pedro Que entende melhor Vai saber dizer Isso é um problema Porque a nossa Constituição Por um lado E o Pedro mesmo falou isso A gente ia falar Essa Constituição Eu liguei para o Pedro E falei assim Pedro a gente pode Bater na nossa Constituição Porque ela é maravilhosa Ela é de 88 Ela é aquela época Linda O Pedro até explicou Ela é super progressista Para o que a gente tem hoje Mas por outro lado Claro que nossos problemas São constitucionais também O fato do congresso Por exemplo Votar para o presidente Saia ou não Mesmo que ele não tenha Cometido crime nenhum Como foi o que aconteceu Se não um crime De responsabilidade O congresso votar E conseguir tirar Uma presidenta Simplesmente porque Ela não tem Dois terços do congresso Mesmo não ter sido Comprovado nada Então o congresso Investigado E sua grande maioria Consegue tirar uma presidenta Sem provar crime nenhum Simplesmente porque Ela não detém A maioria no congresso Então é uma construção Que permite um golpe Não é assim Deixa eu voltar Só para uma coisa Talvez o Pedro Vai saber dizer melhor Que eu Não, não Eu ia voltar Uma coisa da pergunta dele Que me veio um insight Aqui que é o seguinte Quando você fala assim Como a gente pode ganhar Na internet Assim Ah, na TV aberta Parece que está ganhando A gente tem ali Acho que a gente É muito legal De repente todo mundo Não entende A gente, galera Mas você pergunta Como a gente pode ganhar Na internet Mas eu acho Que não é Como a gente vai ganhar Na internet Eu acho que é como a gente Vai ganhar No Brasil Porque a verdade É que assim A TV aberta Quem está na TV aberta Quem está se expressando Na TV aberta É um grupo É um grupo de pessoas Quem está se expressando Na internet É todo mundo Então a pergunta Na verdade Não é como é que a gente Vai ganhar na internet É como é que a gente Vai ganhar no Brasil No mundo, né Acho que a pergunta é essa Porque na internet Está todo mundo Está todo mundo se manifestando Mas é onde tem o espaço A internet É, não é isso Eu acho que esse ponto No fundo Responde muito A pergunta do Gregório Sobre a constituição Porque Acho que só quem não faz direito Que acredita de verdade Que as coisas Se regem só pelo direito E só pela constituição É político São forças políticas A constituição É um instrumento político também Para a gente usar E cada lado vai usar Inclusive Desrespeita E dar golpe E etc Não existe uma única resposta A batalha que está acontecendo Que envolve E não são São muitos lados Mas Curitiba Lava Jato E etc Que tem lados políticos específicos O Congresso Que tem Vontades políticas Interesse por isso Por trás daquilo E os trabalhadores Que hoje não tem Talvez Quem possa Articular politicamente Isso Para fazer enfrentamento O que está acontecendo É que a gente está perdendo A batalha política A hora que a gente não Não dá para ficar em casa Achando que a constituição Sozinha Vai derrotar Quem sempre esteve no poder Tem um ponto Que acho que é importante Nesse tema de corrupção Que é A corrupção Ela não é Apesar de a gente ter Uma ótima constituição E etc Mas ela não é uma doença Do Estado brasileiro Ela é o projeto Do Estado brasileiro Raimundo Faoro Todos os intérpretes Do Estado brasileiro Esse foi um Estado Feito Para que as elites Pudessem ganhar dinheiro Às custas do Estado As elites brasileiras Não são Que elas São Por fora do Estado E o Estado regula aquilo Não Elas ocupam o Estado E usam E sugam O dinheiro do país Para as elites Isso sempre foi assim Esse é o projeto Que está em curso O tema que a gente tem que fazer Acho que essa é uma ilusão É como a gente enfrenta Esse projeto Como a gente enfrenta O patrimonialismo histórico brasileiro E é político Não é com o direito Não é com a Constituição É político E é ocupando Convencendo Falando com as pessoas Chegando no coração As pessoas Se a gente não fizer isso O direito certamente Não vai nos salvar Tem a Leona aqui Tá Tá Eu sou Cláudia Antunes Eu queria fazer Cláudia Eu tinha te visto Não, não É porque essa discussão toda Sobre a internet Sobre Eu fiquei Achei curioso Vocês terem dito Que O número de seguidores De vocês Estacionou na internet Eu não acredito Em bruxas Mas está todo mundo Dizendo que elas existem E Quem trabalha Com a internet Sabe que Houve uma mudança De Por exemplo Muita gente Que acompanha Coisa de Facebook Ou Twitter Sabe que o número De seguidores Diminuiu O número de curtidas Diminuiu Ultimamente Nos Estados Unidos Todo mundo fala Da Cambly De analítica Na Inglaterra No Brexit Quanto vocês Que lidam Com a internet Falam Para esse público Vem Esse tipo De influência Assim De manipulação Mesmo De logaritmo No No público Da internet Entendeu Você não pode fazer Isso com a TV Mas Aparentemente Pelo que dizem Você pode fazer Isso na internet Então Não sei se vocês Sentem isso É total Eu acho que a gente Tem que parar De achar Que a internet É uma Terra de ninguém Que todos Competem Igualmente Não é E tem uma E é É uma É o contrário da TV Que é vertical Na internet As pessoas Têm relações horizontais Não é Não A internet Também é regida Pela grana Como qualquer Meio Em que a gente O capitalismo Ele tá na internet Muito forte E a grana importa pra cacete Tem um projeto Sim De poder Que envolve Muita grana Da direita Investida mesmo E é muito grande As empresas que estão lá São muito grandes Então concordo totalmente É claro que não é Por acaso Não é um zeitgeist Que mudou Não Tem um projeto Mesmo De muita grana Envolvida Na direita Na internet O Trump fez isso Muito bem E pra usar um exemplo O Crivella Fez isso muito bem Isso aí tá comprovado Por exemplo Na eleição do Rio Quantidade de robôs Comprovado mesmo Você vai lá E você vê A quantidade de pessoas Que não existia No Twitter Respondendo isso No caso do Crivella Que é um pastor evangélico Você vai nem mexer na internet Percebeu que era preciso Pagar muita gente Que soubesse mexer E mexeu muito bem Não só na internet Mas no WhatsApp O Freixo Conta que um dia Foi pegar um táxi Os taxistas Adoravam ele lá Do ponto da casa dele Passando a frente Do ponto Todos com cabeça baixa E sempre Que coisa Não sei Pô senhor Você falou da gente Foi maldade Lá no WhatsApp Eu falei no WhatsApp Aí só que você mostraram Um áudio do WhatsApp Com uma voz Imitando a do Freixo Falando assim Esses taxistas São tudo bandido Tem mais é que prender tudo Pra mim e comigo Vai ser só Uber Nessa cidade Não Que é por isso Que a Freixo 50 Nunca falaria assim O áudio viralizou De uma forma Dos taxistas Até hoje O cara Curta com ele Olhando o povo O que o senhor Falou da gente Como é que você vai Desmantelar uma mentira De WhatsApp Primeiro Como é que você vai Acusar que foi o Crivella Que fez isso Ele vai dizer Amigo eu não sei Talvez ele pessoalmente Nem saiba Mas Não é Esse áudio existe Você consegue achar Então você vê O WhatsApp Por exemplo Que isso já está sendo usado Com muito dinheiro E muita esperteza E sobretudo pela direita É claro E as redes sociais todas Tudo Tudo Não existe A gente tem que parar De achar que é limpo E é free E é fair play Não existe isso Acho que tudo Que eu falei Sobre as leis E os códigos Não terem uma força De verdade E sim ser político A internet é o contrário Os códigos Eles de fato Dirigem as pessoas Muito mais Do que as leis De verdade Quer dizer O algoritmo Te leva Para um lugar Muito mais Do que uma lei A lei As concessões De sei lá De televisão Ser renovada Automaticamente Mesmo que na lei Diga Que você deveria Fazer uma análise Etc E tal A lei Por quê? Porque a força política É grande O código Não tem força política O código Ele é orientado De uma maneira Que interesse Para o Facebook Para o Google Para te levar Para lugares Que vai fazer Que de alguma maneira Eles ganhem mais dinheiro Então ele vai fazer Com que quem coloque Mais dinheiro naquilo Consiga te direcionar Mais para determinados lugares Com uma força Muito maior Do que o direito E o problema Não sabe para onde Estão mandando a gente A gente não sabe E esse é o tema fundamental De discussão de hoje Quer dizer Como que a gente vai Entender o que Por quê Quer dizer Eu não sei O Gregório A Marta Não sabem Qual coisa Que o CESA Pode fazer Que um post Muito parecido com o outro Um vai ter 50 mil curtidas Outro vai ter mil Outro vai ter Um milhão Você não sabe E não tem a ver Só com As pessoas gostaram ou não Que é a impressão Aliás Não tem quase nada A ver com isso Tem a ver Tem um pouco Mas sobretudo Essa diferença Tem a ver com As estradas Para as quais Esses posts foram mandados E que é um mistério Completo para a gente Mas você acha Que chega a esse detalhe De o post O post Que foi para um lugar E que é mais Incentivado Do que o outro Assim Essa sintonia fina Certamente É o mais fino possível Não é que isso é feito Manualmente Por alguém Não Claro que não Mas a dúvida é Se você Está me perguntando Existe uma Intencionalidade Ideológica Por trás disso Não sei Não estou Existe Certamente O que vai dar Mais lucro Então vou fazer Esse aqui Que você colocou Tanto dinheiro Render bastante Para você ver Que vai dar Aí o seguinte Que você colocou A mesma quantidade De dinheiro Para render menos Que aí você vai Colocar mais dinheiro Depois E aí eu jogo ele Lá para baixo Pô preciso colocar Mais dinheiro No patrocínio do post Ou Preciso E isso É assim que funciona Isso não é Não é uma teoria Da conspiração Esse é o negócio A questão é que a gente Tem que ter uma discussão Mais pública Sobre Isso está afetando A democracia Isso está afetando O que as pessoas pensam Isso está afetando E a gente Nem que Se você soubesse Estão te mandando No estado autoritário Você discorda Da maneira como As leis são feitas Mas você sabe Quais são as leis A gente está num estado As leis que hoje Organizam a nossa vida São leis que a gente Nem sabe quais são A gente discorda Da maneira como Elas são feitas Mas a gente nem sabe Quais são Então ainda mais Matéria de transparência É zero mesmo É aquela coisa Que você Não tem Não tem um mapa Eu não queria ler Mas a gente Não tem um mapa Então É o que Para voltar Eu só lendo Para voltar Para o que estava dizendo A gente não conhece as leis E tem coisas Que a gente não controla E etc Eu acho que na verdade O grande problema Da mídia hoje É que o conhecimento É ralo Tem muita informação Tudo circula Muita notícia Mas conhecimento Não tem Então por exemplo A constituição Os brasileiros Não entendem Que isso é um contrato social Os brasileiros Não sabem O que é a constituição Entendeu? Então A reforma da previdência Ninguém vai ter Aposentadoria Não Realmente Se privatizar Ninguém terá As pessoas não sabem As pessoas não sabem Que o sistema de saúde público Ele pode vigorar Há recursos para isso Que os recursos foram tirados Do orçamento Da seguridade Então é o seguinte As pessoas Desconhecem Então eu acho Que o grande problema É que a gente Não consegue Ampliar E qualificar O conhecimento O conhecimento É alguma coisa Que está ausente Do nosso debate Hoje Então a pergunta É como é que nós Vamos ganhar isso Porque o nível De desinformação E assim O desinteresse Que as pessoas Têm Pelo conhecimento Eu acho Que é uma coisa Assustadora E é tudo fake E as pessoas Não conseguem mais Distinguir Por que as pessoas Não distinguem O que é notícia Do que é fake news Por desconhecimento Então eu acho Que esse é Que é o grande problema Entendeu Como é que nós Vamos ganhar A guerra Do conhecimento Sabe Porque as pessoas Por isso que as pessoas Não têm Enfim Essa coisa Do pensamento crítico Entendeu As pessoas Não conseguem Discernir O discernimento Ele está se perdendo Entende Então eu acho Que a gente tem que Porque as pessoas Não sabem O que é o contrato social Desse país Então como é que a gente Pode de alguma maneira Resgatar isso Isso eu acho Que é aquilo Que eu vejo Na faculdade Sou professora universitária Você pega Estudantes universitários Quinto período Sexto, sétimo período De economia Mas desconhecem tudo Ninguém sabe Como é que funciona A saúde A previdência O que é educação superior Onde é que as pessoas estão O que é o que Entendeu Então é muito grave E sem essa referência Você não filtra nada Exato Não tem pensamento crítico Há pouco tempo Pedro Não sei se vocês viram isso Teve uma pesquisa Nas principais universidades Americanas Mostrando que Os universitários Não sabiam Distinguir Notícias Que eram verdadeiras E o que eram boatos Você não viu isso? Teve isso Quer dizer Não é nem aqui No Brasil Que a gente tem Esse problema Estrutural De educação E tal Nos Estados Unidos As pessoas não sabem O que dirá aqui Sabe? Então como Como ganhar essa guerra Sem essas referências Sem conhecimento Sem as pessoas saberem Nem o que é cidadania Eu não sei Acho que Se tivesse resposta Para isso Eu estava Mas eu acho Que tem vários pontos Que tem muito a ver Voltando até Para os nossos Temas originais Aqui Do debate Então primeiro é isso Quer dizer Claro Hoje O pessoal do Pablo Hortelado A Esther Solano Tem feito aquele monitor Do Facebook Sete a cada dez Das notícias Mais compartilhadas No Brasil São falsos São fake news E não é fake news Veja Não é fake news De verdade Então Lembro de uma Que a Dilma Está trazendo 500 mil haitianos Para votar Nela Na eleição De 2014 E aí A gente dá risada Acha que é Isso confunde Com o sensacionalista Aí o que A Esther e o Pablo Fizeram Eles foram Até a marcha Do impeachment Com um perfil De renda altíssimo Então não tem nada A ver com renda Com um perfil De renda altíssimo Que era o pessoal Que estava nas ruas Na marcha Do impeachment E foram perguntar Para aquelas pessoas Pegaram as cinco Mais compartilhadas As fake news E perguntaram Essa informação é falsa Ou é verdadeira E 80% achavam Que essas coisas Eram verdadeiras Mas eram coisas assim Que não é possível Entendeu Era o Que Tem um exército armado Pronto Para tomar o poder Caso a Dilma Perca as eleições E entrou arma Da Venezuela E a Venezuela Vai invadir Eram coisas assim De um tamanho De conspiração Que aquelas pessoas De classe alta Que estavam A e B Que estavam na Paulista Acreditavam de verdade Naquilo Coisas até mais rasteiras O Chico Buarque Roubou as letras De todas as suas músicas Ou comprou de alguém Isso foi Várias pessoas Eu me surpreendi Com várias pessoas Falando Você viu isso Eu estou recebendo Um monte de ataques Esses dias Por causa da candidatura Eventual Do Luciano Huck Por quê? Porque Dois jornais Desses de extrema direita Noticiaram Que o Luciano Huck E o Soros Tiveram um jantar No Rio Com o Fernando Henrique Em 2015 E decidiram Que o Luciano Huck Ia ser candidato E aí tem uma foto Do jantar Com uma pessoa Que aí está o Soros O Fernando Henrique E uma pessoa Que não parece Nem um pouco O Luciano Huck Mas as pessoas Colocam a foto E não é Você olha A foto não é Gente É tipo Sei lá Parece Sei quem é Entendeu Não é nem uma coisa Está a foto ali Não é Então tem que tomar Muito cuidado Porque não é Sobre acesso A informação Sobre capacidade De gerir O que pode ser Mais absurdo Que uma pessoa Tão conhecida Quanto a imagem Do Luciano Huck A foto de uma pessoa Que não tem nada A ver com ele Mas alguém fala É o Luciano Huck Nessa reunião Eles discutiram A candidatura E o Soros Vai bancar E não sei o que E tal Não tem Então acho Por que eu acho Que precisa associar Essas coisas Porque não se trata De fazer um trabalho De formação de base Nas periferias Para ensinar as pessoas A ler Isso é importante Por outros motivos Mas não é isso Que vai resolver Esse problema A gente tem que entender Que essas pessoas É o que a gente Estava falando antes Essas pessoas Estão acreditando Nessas coisas Por causa das redes De afeto Por causa da confiança A confiança Antes Ela se dava Por instituições Muito claras No caso Trabalhadores Sindicatos Partidos Associações Etc A mídia O jornal A igreja Quando a internet Rompe O poder Que essas instituições Tinham De dizer Essa é a verdade O que é algo positivo Porque a gente não quer Que as instituições Digam Essa é a verdade Você fica sem referencial Por isso Que acho que a ideia Que a gente tem que ter De respeitar Que as pessoas Precisam ter referenciais Mas a gente precisa Acessar esse espaço E aí o humor Tem a importância Que a gente está colocando aqui Que é Entrar e poder sentar A mesa Para que a pessoa Minimamente Possa Ter um entendimento Daquele assunto Que seja diferente Eu acho que é algo Fundamental Para isso Não acho que resolve assim Mas acho que são A gente não vai resolver Com um projeto A gente vai resolver Com ações transversais Que vão tentar dialogar Com essa nova realidade É, porque como você falou É muito mais do que isso Não era Luciano Huck Se você olhasse Você veria que não era As pessoas acreditam No que elas querem acreditar Você fez um artigo Muito legal Que era Haters are gonna hate Lembra? Você fez? É exatamente isso As pessoas Elas querem aquilo Elas querem que aquilo Se encaixe No que elas já acreditam E não Colocar a cabeça Para Mas eu não acho Que isso é um fenômeno novo Não É É um fenômeno religioso Na verdade É Eu não acho que é novo Ele tomou uma dimensão maior Exatamente porque o Pedro falou Porque as instituições Não estão Não são elas Que determinam Não estão formadas Virou a cacofonia Da internet Mas eu não acho Que é novo isso Eu acho que sempre existiu Mesmo É muito Todas essas lendas urbanas Que são disseminadas Há anos É assim Uma diferença para mim agora É que é muito mais difícil Desdisseminá-la Perdão do Ah sim Provavelmente Uma razão social Para processar Você não tem Quando entra no WhatsApp Então Aí É impossível Você não sabe nem De onde vem É Então Para mim É Boa noite Meu nome é Raquel Eu sou servidora aqui Da Biblioteca Nacional Trabalho com periódicos É a minha paixão Fiz mestrado Doutorado Trabalhando com crônicas Em periódicos E assim E a minha Tese foi sobre Raquel Esqueróis E as crônicas dela E a questão da censura E aí eu queria Que vocês falassem um pouquinho Mas vocês até falaram Um pouco Sobre a censura A questão da veja Não fazer Não pedir para que vocês Mudem nenhuma linha E aí eu não digo Bom senso Bom senso é outra coisa Aquela coisa de não ter Assunto proibido Mas tem a abordagem Como o Gregório falou A censura Que eu estou me referindo É a questão Institucionalizada Isso está no horizonte De preocupação De vocês Há pouco tempo Surgiu a questão De que O ano que vem O ano que vem Não podem circular Notícias Que difamem Candidatos E essa questão Me preocupa muito Que difamação é essa Que está sendo Ventilada Que tipo de crítica Não pode ser feita E aí eu me preocupo Muito com o humor Que eu entendo Como o humor Como um movimento Mesmo de contestação De crítica E que alavanca Todo esse movimento Que nos transforma Como vocês estão Falando aí Então minha pergunta É mais ou menos essa A censura está Institucionalizada Está no horizonte De preocupação De vocês Nas reuniões Ótima pergunta Porque tá E de uma maneira Muito diferente Não é aquela censura Do lá Que tinha o sensor Mas é uma censura Por exemplo Jurídica Quando o Gilmar Mendes Processa E ganha E a Mônica Iossi Pagar 30 mil reais Por um tweet Que não era nada Ela perguntou assim Cúmplice Esse ponto de alvação Era uma pergunta Se ele estaria sendo Com o custodial Uma coisa assim Enfim Uma exposição Quando ela tem que pagar É processado E o cara ganha Só por ser juiz Só por ser juramento É E acho que isso é Uma forma de censura E essa lei Que você citou É uma forma de censura Bravíssima Que impere O debate político No país A gente no Greg News Vai ter que terminar O programa Ano que vem Em agosto Antes das eleições Porque a gente Não pode No Brasil Difamar É uma lei Que tem mil verbos Difamar Ou só é Segura política E basicamente é um bom Você não pode citar Humoristicamente Um candidato É E tem uns mecanismos Que é o seguinte Você não pode citar Se você não citar também Todos os outros Tem uma coisa de Sabe De equilibrar Que na verdade É só uma forma De dificultar totalmente Então se você falar Do Alckmin Você tem que falar Do O cara lá Do Não 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 é Nico Entendeu Então é um negócio Que é impossível Não existe Não tem como Entendeu Quando devia ser o contrário Essa coisa da difamação Eu fico pensando Devia ser uma lei Que você não pode difamar ninguém A não ser os políticos Porque é o único Que de fato Você tem uma relação Com ele De que Você votou Tem uma responsabilidade pública O último Que deveria poder Reclamar E falar A lei de vocês Pode Só difamar Político Vocês mencionaram Agora há pouco Em relação A acessos A internet Seria deliberado Isso aí Essa falta De crescimento Que haveria um movimento Pensado Para Manter Para vocês Não Crescerem E que seria Intencional Por alguém Você tem ideia De quem? Não, não, não Eu acho que Desculpa Eu não me expressei Certo Eu não acho Que seja deliberado Não Eu acho Que é um Zeitgast Se não usar a palavra Gasta Um espírito do tempo Vamos dizer assim Que no meu caso Essa é a minha leitura Que Não está mais afim Tanto de discutir Político Ou então Não quer mais saber Disquetes Com humor político Estão gostando mais De outras coisas Eu acho que é mais Eu não acho Nesse caso específico Eu acho que existe sim Algo deliberado Com grana Para No caso do MBL Por exemplo Tem muitos financiadores Está longe de ser um grupo De moleques Fantarrões Não Tem muita grana Envolvida mesmo No caso do MBL Então é isso que eu quis dizer Eu acho que tem duas coisas Tem muita grana Envolvida sim Na militância de direita Nas redes E Existe também Uma estagnação Vamos dizer assim Do número dos seguidores Das páginas progressistas Que tem a ver Com outra coisa Tem a ver com É isso Um espírito Um zeitgeist Menos Menos direito Eu não acho Que seja porque Estão botando de dinheiro Que bloquearam Que estagnaram Não Eu não acho Eu concordo É isso Bom Mais uma pergunta E acabamos Porque já são Eleninha Eleninha Boa noite Eu sou Paulo Marinho Eu sou jornalista Radialista E participei muito Além do Diz que o jornalista Para ser bom Tem que passar por diversas editorias Passar por polícia Passar por Política E eu pergunto a vocês Uma pergunta só Erradeira Já Houve No impeachment Da Dilma Foi certo Ou foi errado Para vocês? Boa Paulo Desculpa Impeachment Eu já não sei o que você está falando Foi bom Foi certo ou errado É outra coisa Mas foi bom Eu acho que não Como assim Respondendo Falando sério Eu acho que Certo ou errado É difícil falar de política Mas assim Eu acho que não houve Crime de responsabilidade Ficou muito claro Depois Que o impeachment Só existiu Para que se continuasse As mesmas práticas corruptas E só existiu Para que se pudesse Tentar frear a lava-jato Assim como estão conseguindo Só existiu Para que fossem absolvidos Ou seja Foi um impeachment Pró-corrupção E não contra Agora Se isso é certo ou errado Isso aí com vocês Não sei É também monótono aqui Porque a gente Tem sempre as mesmas opiniões Mas eu acho que Para mim É um golpe parlamentar De um grupo grande Que está aí Há décadas E que não estava conseguindo Ali Agir Como sempre agiu Tinha Um conflito Entre grupos Ali E foi uma Portanto Que você vê o seguinte O que foi justificado Para se tirar a Dilma É absolutamente nada Perto de tudo Que está acontecendo Depois Batom na cueca Já não é nem mais o caso Já é sei lá O que é A Caste mandou matar o primo Tudo bem Eu não quero expressão Mas ele falou Um cara que a gente mata Antes de delatar A gente esquece Dessa frase Pedro vai falar Que não é no sentido Figurado Acho que concordo Talvez agregando Do meu ponto de vista Que do ponto de vista Jurídico Foi um Absurdo O processo Dos argumentos Do ponto de vista Da incriminação Da presidenta Foi Independente da posição E acho Que deixou marcas Muito profundas Que vai demorar Muito tempo Para a gente Se recuperar Do que aconteceu No mínimo De muitos níveis Muitos Desde o Bolsonaro Votando pelo impeachment Homenageando o torturador Da Dilma Que é uma das coisas Mais fortes Imagens mais fortes Representam O que pode ter sido Essa virada Naquele momento Até Mais simples Para colocar no jogo É Hoje no Brasil E não era verdade A regra é Se um governo É impopular Você arranja um motivo Jurídico Para derrubar Esse governo Antes do tempo E isso faz Com que o governo Não possa tomar Medidas impopulares Isso é um desastre Para a democracia Governos Precisam poder Passar por Períodos de Impopularidade Sabendo que vão Colher os frutos Mais adiante Então acho que Isso Talvez demore 20, 30, 40 anos Para a democracia Brasileira se recuperar Pois é Isso no momento Não é um momento Mas é porque Esse é um governo Que não precisa ser eleito Ele tomou poder Sem precisar ser eleito Mas vai ter uma eleição Ali adiante Um governo Eleito Não poderia se portar Como esse Eu espero que não se interrompa O ciclo de eleições E não se interrompendo Você tem que ter Um Quer dizer Uma Você tem uma Você está empurrando Os governos Para o populismo Nesse sentido Porque se o governo For impopular E perder o apoio Do congresso Ele pode ser derrubado Só para terminar Uma coisa para mim Muito simbólica É o O relator Do processo Não sei se está funcionando Isso Estou falando Que ela está O relator do processo Do Do Aécio Do Temer A nova denúncia O Bonifácio O Zé Bonifácio De Andrada Parente do Zé Bonifácio Aí quando você vê Cara Eu agradeço São as mesmas pessoas São seis gatos pingados Que estão lá Se revezando Estava lendo agora Só li agora por tempo O Viva o Povo Brasileiro Do João Baldo Que é uma obra-prima E é basicamente Um livro sobre A sucessão de golpes Que o país sofreu É muito atual Ou seja A independência Põe um golpe Nossa projeção Na república Põe um golpe Nossa foi uma sucessão De golpes A guerra do Paraguai Foi uma sucessão De absurdos Que só serviam Para manter Uma mesma elite No poder Nossa foi uma quantidade De golpes Um atrás do outro Uma história De golpes Para que não mudasse Não houve uma revolução Não houve nada Que fosse realmente mudar Quando parecia que ia mudar Houve um golpe Para que não mudasse Em algum lugar Esse impeachment Para mim não é Para que houvesse Alguma mudança É para que não houvesse mudança Então eu tenho a impressão Que a gente está O tempo todo É fazendo Tem que ter uma elite Que impede a mudança Muito comprometida Com o atraso Parece que o único compromisso Da elite brasileira É realmente com o atraso Ou com a estagnação O progressista Com a estagnação Demonstrado ontem Ou hoje Na história do trabalho escravo É isso Realmente E falar em País da piada pronta Essa é uma piada É triste Porque não é piada Mas é inacreditável Bom Muito obrigada Foi ótimo Parabéns a ele E bom A próxima semana Oi, oi Está falando? A próxima semana A gente vai falar de samba Agora está As histórias que dão samba Com Marquinhos Oswaldo Cruz E um outro convidado de surpresa Que a gente canuncia Durante a semana Obrigada Até a próxima Obrigado 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 Obrigado